Boa tarde, bom dia, boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave, noite especial aí, muito agradecer ao nosso convidado maravilhoso aí, que gosta muito da liberdade, assim como nós, mas você sabe de uma coisa, que antes de apresentá-lo, a gente tem algumas obrigaçõezinhas, né? A parte do capitalismo, também tem a parte do capitalismo que é fundamental, senão não funciona o negócio, não existe podcast de gás, gratis gente, exatamente, obrigado, ele cria possibilidades de discutir ideias, é isso aí, gostamos disso, arroba Beyond the Cave, pdc, por favor siga-lhes no Instagram, Twitter, clica paradinha, faz a porra toda, além do arroba Beyond the Cave, pdc, nós temos o nosso querido apoia-se, apoia.se, barra beyond, B-E-Y-O-N-D, 20 reais por mês aí, menos que o Estapar, faz parte dessa comunidade que faz a gente trazer essas pessoas maravilhosas, faz pergunta, tá pagando a cervejinha, faz pergunta pro convidado, ganha uma dessas belíssimas camisetas, mostra aí duas que a gente tem, tem várias, inclusive tem Range, tem Frederic Hayek, tem Winston Churchill, essa aqui é Dom Pedro, tem José Bonifácio. Dom Pedro I, eu sei que o meu sangue é da mesma cor que dos negros. Cara, é o cara que já está no século XIX defendendo a abolição lá no Congresso. Mas era todo mundo burro, né, Regina? Era todo mundo português burro. Ah, é o que dizem por aí, né, meu velho? Mas não é a verdade, mas a verdade está aqui. Então, apoia.se barra beyond, B-E-Y-O-N-D, é extremamente importante para nós. Quem não quiser apoiar, que eu acho que está errado, vai encontrar essas camisetas lá na reserva. Reserva.inc, INK, barra beyond, B-E-Y-O-N-D. Preço justíssimo, a gente não ganha quase nada. É pra... Excelente qualidade. Excelente qualidade, aguda um pima, quantos fios? Putz, mais de mil, velho. Parar de contar em 1.200. Parar de contar. É uma loja... Deixa eu perguntar uma coisa de interesse pessoal aqui. É uma loja da reserva que vocês só fazem as estampas e daí eles fazem tudo e despacham. Perfeito, é isso. Precisa ter registro? Como é que com... Não, você pode fazer no seu CPF, através da própria reserva. Eles fazem toda a logística. Você cria as estampas e deixa lá... E tem camiseta de cor legal, além do preto e tudo mais. Tem, tem. Vai resolver meu problema de camiseta, que eu estou há um ano com essa dor de cabeça. Cara, a melhor coisa que a gente fez foi isso, Rafa. Eu já estou querendo fazer camiseta do canal há muito tempo, mas assim, eu queria que fosse ter sido bom, eu queria que tivesse camiseta fora do preto, que só tem camiseta preta no movimento, só isso. Eu queria fazer uma coisa, umas corzinhas diferentes. Tem laranja, inclusive. Aí fica legal. Tem bacana, tem todas, cara. Vai resolver meu problema. Em roxo, me lei. Podemos fazer uma, podemos fazer uma. Quem está aqui com a gente, meu querido Alexandre Denjulio, que eu tenho que te apresentar, que você não é tão acostumado, mas hoje veio substituir o Denão, que teve um problema de última hora. Obrigado, Ale. É isso aí. Quem está com a gente hoje aqui, me fala. Nosso querido. Rafael Lima. Qual canal que ele tem? Ideias Radicais. Quem não conhece o Rafael Chega Hoje na Terra aí? Ele é um curitibano de nascimento? Um dos maiores... Eu nasci em Paris. Mentira. Sério? Você nasceu em Curitiba? Eu nasci em Paris. E agora eu estou morando em São Paulo. Sério? Inclusive, eu quero concorrer ao vereador ano que vem. Ah, justo. Boa. Top. Mas São Paulo, só capital ou não? É. Capital, só. Eu achei que você estava morando no interior. Não, me mudei. Agora. Segunda-feira. Segunda-feira, justo. Só para manter. Só recente. Boa, boa. Um dos maiores divulgadores do libertarianismo e anarcocapitalismo no Brasil e no mundo. Mais de 650 mil inscritos aí no canal Ideias Radicais, que começou em 2014 e hoje é uma rede de ativismo pela liberdade. Também é empresário, com o fundador da CETI, uma empresa que te ajuda a navegar contra o vento com diversos produtos que também promovem a liberdade individual. Embaixador do Free Cities Foundation, da Liberland e um palestrante aí pelo Brasil. Cara, muito, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente sobre esse tema maravilhoso que é o Javier Milley. Agradecer muito de coração. Tá bom? A disposição. Meu velho, a gente sempre começa aqui de uma forma bem específica. Que filosófica. A gente pergunta para todo mundo. E isso é para vir do coração mesmo. O que é uma vida boa, velho? O que você acha que é uma vida boa aí? Já botou na parede, meu. Estou pensando assim, o que eu preciso? O violão, a mulher, o chope bom. Isso tem aqui. Sol, e não tem estado. Juntou cinco. Mas uma ideia... Tá bom, já. Ou seja, aproveitar e picurista mesmo, assim, prazer. Uma ideia de prazer. Porque se é sol, mulher, violão. É uma ideia picurista. Pelo que eu entendi, ele quis dizer, ele precisa de muito pouco pra ser feliz, na real. Liberdade no sentido, falta de coerção e o mínimo pra viver, eu já estaria feliz a partir daí. A vida ideal pra mim, assim, seria isso e, sei lá, poder jogar xadrez, alguma coisa assim. Acho que é uma ideia de simplicidade, não de esbanjar. Senão ele teria falado um iate, uma ilha particular, um concubinato. Eu não sou da tropa do dedo noco e gritaria, cara. Eu sou do tomar um chopinho, jogar xadrez e falar de coisa nerd. É isso aí, de boas. É isso aí, é a ideia das ideias. Uma das coisas que eu mais sinto saudade é jogar uma mesa de D&D. Faz uns 10 anos que eu não faço isso. Entendedores entenderão. Que é a mínima ideia do que vocês estão falando. Item. É RPG, meu querido. É RPG. Só quem jogou sabe, muito bom. Isso é uma coisa meio nerd mesmo. Não, não é meio. Definitivamente não é meio. É completamente. Rafael era mágico, ele era do mundo místico, não é isso? É, também, tem isso. Eu trabalhei como mágico por uns 7 anos. E por que você largou? Porque eu tava mais afim de trabalhar pela liberdade no Brasil mesmo. É porque eu fiquei realmente muito puto que eu perdi uma empresa pra reeleição da Dilma. E eu falei, cara, agora eu vou me vingar e eu vou, tipo, falar de libertarianismo e derrubar o Estado. Depois eu vejo o que eu faço. Qual foi a mudança de chave, assim? Qual foi a obra que foi te apresentada? Foi a Anatomia do Estado? Que fez eu virar libertário? Cara, teve assim, vai, dois momentos, três momentos, vai. O primeiro, é porque eu tenho uma tese também, eu tenho um problema se fazer argumentos curtos. É algo que eu preciso melhorar. Eu tenho uma tese de que, assim, 80% ou 90% dos libertários sempre foram libertários. Vocês só não sabiam. Veio de casa. É o jeito que teus pais te criaram. Um dos seus primeiros vídeos lá, né? E daí, quando você descobre libertarianismo, você fica, tipo, Ah, é, tipo, tudo que eu sempre achei, só que agora estruturado. Ah, tá. Eu não sei, eu tenho essa impressão. Então, foi criado de casa. Foi o que meus pais fizeram comigo, assim. De ensinar, tipo, respeite a autoridade que você sente que merece ser respeitada. Se você acha que você tá certo, questione. Estude, leia, não tenha medo de ser diferente. Cuide da sua vida. Não mande na vida dos outros. Respeite os outros, esse tipo de coisa. Acho que foi muito, assim, a educação dos meus pais. Mas, cara, uma coisa me impactou pra caralho, assim. Que realmente virou uma chave na minha cabeça. É porque, assim, muitas vezes começa o pessoal, né? Eu acho que eu devia ter, assim, uns 14 anos de idade. 13, 14, alguma coisa assim. E minha mãe, ela era separada. E ela trabalhava muito. Estudava pra trabalhar, trabalhava pra estudar. Dinheiro sempre contado, sempre com o que dadinho. Com muita dificuldade, ela comprou um apartamento lá em Curitiba. Era recente e tudo mais. Então, era uma grande vitória da vida dela. Ela vendeu tudo pra poder comprar. Vendeu o carro. Nossa Senhora. E aí, deu alguma cagada na declaração de imposto de renda dela. Que acho que ela não declarou a pensão do meu pai como renda. E daí, bateu na malha fina, alguma parada assim. Teve que pagar um monte de imposto, que ela não tinha o dinheiro pra pagar. E ela teve que tirar um empréstimo pra pagar esse imposto. E eu lembro dela, na cozinha, descobrindo isso e chorando. Porque ela tava desesperada de como é que eu vou pagar isso e não sei o que, não sei o que. E eu tava pensando, cara, pera. Eu não lembro em nenhum ponto da minha vida, eu sei, alguma coisa pra gente. Nenhum ponto. Ela estudou no Instituto Privado, trabalhou no Instituto Privado. E a gente se virou e fez tudo que a gente conseguiu até aqui por mérito dela. E agora esses filhos da puta tão fazendo isso aqui com ela. Ah, não. E eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. E foi ali que eu acho que entrou no meu... Eu digo que liberdade, ela entra primeiro pelo coração ou pelo fígado. Depois ela vai pro cérebro. Eu acho que ali entrou pelo fígado. Aí, quando eu tava lá em... Porra, psicologia lá. Quando eu tava cursando, tinha, sei lá, uns 21, 22 anos. 21 mais ou menos. Eu descobri Milton Friedman. Por quê? Porque o curso de psicologia na Universidade Federal do Paraná tem, assim, umas quatro cadeiras de neurologia, duas ou três de testagem, uma de estatística e 17 de socialismo. E eu não tô zoando, era 17 mesmo. Sem dúvida. Tipo, eu tive aula com o professor abertamente, não dando aula e puramente fazendo campanha porque ele ia concorrer a vereador. Tipo, ele tava se recusando a dar aula, assim. Eu simplesmente vou usar a estrutura da turma pra fazer campanha. Foda-se. A gente teve isso. E aí, eu sabia que aquilo tava errado e não sabia porquê. Eu fui procurar porquê. Caiu no tal de Milton Friedman. E aí, você cai no livro pra escolher. Ele explicando tudo, tal. Toma sol. Eu entrei em todos os vídeos dele. Entrei em tudo isso. E daí, eu vejo os dois, assim. Foi legal. Agora, o que me fez virar um cap, que eu tava primeiro em Milton Friedman, né? Um pouquinho mais pra cá, né? É, um pouquinho mais, assim, estado mínimo, né? Era algum vídeo dele, assim, que era alguma entrevista no congresso que ele tava dando. Sei lá que ninguém se importa. E um jornalista perguntou pra ele, pô, então você é a favor de privatizar tudo? Aí ele falou, não, 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 não. Eu não sou a favor. Isso aí você tem que ser anarquista. O meu filho é anarquista. Ele é a favor de privatizar tudo. Mas eu não sou maluco, assim. Aí eu olhei e falei, eu tô interessado nesse cara. Sim. Eu não tinha pensado nisso. Aí eu fui ver o David Friedman, que é o filho do Milton Friedman, quem é a cap. Aí eu fui ver ele, fui ler as paradas dele e falei, tá fazendo sentido. Que foi o maquinário da liberdade. E eu já era muito fã deles. E daí eu olhei e pensei, mas peraí, deixa eu só ver quem critica esses caras. Daí que eu fui conhecer a escola austríaca de economia, que eram os austríacos que criticam a escola monetarista, blá, blá, blá. E aí que eu fui descobrir a escola austríaca. Mas foi esse momento, assim, que também deu uma virada. E a outra coisa também, que eu acho que deu uma virada na minha cabeça, foi que nessa época eu tava começando a ter uma empresa de revenda de baralho no Brasil, porque era mágico. E aí eu cometi um E. Errou. Isso não fez bem pra mim. Eu calculei o seguinte. Quanto dinheiro... Do meu trabalho, quanto dinheiro vai pro meu bolso e quanto dinheiro vai pro bolso da Dilma? E dava, assim, três pampas de uma. Aí eu só parei e falei, pera. Fodeu. A vida é de quem aqui? Peraí, 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 peraí. Parou, 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 parou. O sucesso de quem que eu tô trabalhando? Quem que tá mais lucrando com... O meu trabalho. É, se eu calcular todo o imposto que a minha empresa paga... Eu não tô trabalhando pra mim. Eu fiquei tão pronto, cara. E foi... Acho que foi assim, sei lá, umas semanas depois que eu vi esse negócio do David Friedman. Acho que eu já tava pronto, assim. E daí virou a chave. Virou a chave. Engraçado, né? Porque você falou que o libertarianismo entrou pelo fígado, de uma certa forma. E já trazendo o nosso papo, você acha que é mais ou menos isso que tá acontecendo na Argentina? Que o que a Javier tá entrando pelo fígado? Tipo, eles tão aproveitando um pouco melhor a mesma oportunidade que a Dilma proporcionou aqui, que foi uma... Pessoal que fez um monte de libertário. Você acha que é isso que tá rolando lá? Eu acho que é em parte, assim. Você tem que ter a ocasião e a pessoa pra ir nela. Porque, assim, se fosse só ter crises econômicas cria libertários, a Venezuela ia ser ANCAP. E a Argentina ia ter virado ANCAP em 1912. Não agora. Você precisa ter alguém ali pra explicar, né? Agora, tem uma coisa que o Leo Rockwell fala. O Leo Rockwell é um dos fundadores do Instituto Mises americano. Ele já tá bem idoso agora. Deve ter nos seus 90 anos de idade. Mas ele fala, ao longo da carreira dele como libertário, ele falava, olha, pra você virar um libertário, ou realmente pra você ter alguma grande virada política na sua cabeça, mesmo que seja pra algum outro movimento, é um momento onde você para pra questionar tudo. Tipo, eu acho que o mundo tá errado. Ninguém com a vida boa, tudo certinho, vai parar, assim, no seu iate, tomando um champanhe, vendo um puta cenário e pensar assim, será que o mundo tá errado? Não, você tá de boa, você não vai se preocupar. Quer dizer, pode até acontecer, mas é improvável. Pra que isso aconteça, muito provavelmente, não que eu esteja desejando isso, mas tem que acontecer alguma coisa que bate na tua vida, que você para e pensa, cara, isso aqui tá tudo errado. Eu só não sei porquê, mas isso aqui não tá certo. Eu acho que você tá tão correto, que o livro mais famoso da Ayn Rand, da Ayn Rand, perdão, A Revolta de Atlas, tem muito essa ideia, de você tá suportando... É, os personagens, eles não tão entendendo, eles não são, tipo, puta doutores de filosofia, eles só tão fruto. Exato. E eu acho muito legal o título, né, Revolta de Atlas, é o cara que tá lá segurando o... É uma revolta, é um negócio emocional. Fato. Não é o manifesto de Atlas, não é o discurso de Atlas. É isso. É a tirada de Atlas. É isso, ele tá revoltado. E o animal, por que ele tá revoltado? Porque até agora ele tava segurando o firmamento, e ninguém tinha dado valor, e de repente ele se revolta, que é isso mesmo que você tá falando. Você tá lá segurando, pagando as contas, e de repente ele fala assim, no more. Você imagina os Boston Tea Partiers, nos Estados Unidos, que eles pegam essa... Não de agora, né, os originais. Pensa, não vai ter imposto, não. E não era isso, tanto assim, o imposto, quanto era, assim, algumas décadas de completo desprezo pelo devido processo legal que foi acontecer nos Estados Unidos. Mas o que o Liu Rockwell, ele conta, ele conta o exemplo dele. Ele perdeu um irmão pra fogo amigo na Força Aérea. Se não me engano, na Guerra da Coreia. O irmão dele era piloto, e ele foi abatido por fogo amigo. Ele falou, cara, primeiro, por que que meu irmão tava lá, lutando por quem, fazendo o que, que não tem nada a ver comigo? Segundo, quem matou ele foi a gente. Que porra é essa? Que porra é essa? E daí ele começou a se questionar, e virou anti-guerra, e daí virou libertário. Então, acho que, assim, eu acho que o Javier, agora, ele tá colhendo uma revolta que existe muito grande há muito tempo na Argentina, e falando coisas que fazem sentido pras pessoas. E daí o pessoal vai lá e fala, pô, isso aqui mesmo. Mas eu acho que pra, pra você trazer um questionamento tão profundo, você não ia conseguir fazer um questionamento desse tipo de dinamarca. Falar, gente, ó, a sociedade tá tudo errada, todo mundo ia olhar e falar assim, ó, cara, tamo com imposto alto pra caramba, mas assim. Sim. A mesma ideia é da própria ex-república soviética, né? Que foi onde mais floresceram as eras e terras da liberdade. Mas a mesma ideia. Que é o trauma. Eu já fui pra Estônia, eu fiquei umas duas semanas lá conhecendo as pessoas, entendendo como é que foi. Porque a Estônia é uma ex-república soviética que virou um dos países mais livres do mundo. Eu fui lá, que eu tava curioso, eu conversei com as pessoas. Cara, é trauma, bicho. É trauma. É trauma. Na Estônia, teve esse tipo de relacionamento político igual o Javier tá trazendo pra Argentina nessa transição logo depois de ter virado um mais repúblico? Como é que foi isso lá? Pra ter alguma coincidência? Eu acho que não é comparável, assim. São casos diferentes. é que o que aconteceu foi assim, teve a queda da União Soviética e a Estônia era muito reprimida, como todas as... Todo mundo era uma repressão pesada pra caramba. Eles têm vários museus diferentes de... em homenagem às vítimas de perseguição e tudo mais. Foi um negócio grave pra caramba. Quando você conversa com as pessoas é, cara, todo mundo tem um avô que sumiu. Todo mundo tem uma avó que sumiu. Caralho. Todo mundo tem uma avó que foi presa por xingar um policial e foi detida e estuprada por uma semana. Todo mundo tem. Entendeu? Todo mundo tem uma história assim, ah, e daí o meu pai, tipo, na independência ou no não sei o que, não sei o que, ele desafiou tal coisa e a polícia quebrou de porrada e até hoje a mão dele não funciona direito. Todo mundo tem uma história assim. Então, assim, é uma memória viva, né? e aí quando teve a transição, né? Eles saíram da União Soviética, cara, foi assim, anos de tensão. De 89 até 90 e baixo, eles não estavam na OTAN, às vezes ainda tinha tropa no país. Tipo, cara, a qualquer momento pode baixar a ordem do fuzilo a todo mundo. Nós vamos fazer o quê? Era um perigo real, assim. e tinha todo esse trauma de toda essa dominação soviética e eles decidiram uma coisa muito claramente. Duas coisas muito claramente. Nós vamos fazer um novo país que não tem nada a ver com isso. Dois, todo mundo que estava envolvido com a gestão passada não vai ser envolvido com essa. É por isso que a Estônia é tão diferente dos outras repúblicas soviéticas. Quando eles fizeram a transição, algumas pessoas que ainda operavam o sistema, eles falaram, cara, a gente precisa de você para operar esse troço. Então, dá uma ajudada aqui. Então, eles tiveram um pouquinho de voz. A Estônia falou, primeiro, todo mundo que era do sistema, fora. Cara, que doideira. Você não participa. Agora, vamos refazer. Você viu o tamanho da revolta. Você viu o tamanho da revolta. Caralho! Só para colocar que isso só pode, politicamente, só pode ser fruto de uma revolta. Eu nem estou falando de uma revolta contra as pessoas, mas revolta contra o sistema, definitivamente. Estamos com zero desse sistema que éramos aqui. É, é. Tem muito a ver com decisão, né? É muito louco, porque tem muito a ver com você tomar uma decisão e falar, ou eu faço isso, ou pode vir a morte, mas esse é o caminho. Tem que ser... Para você ter gastado o tempo que você gastou de horas úteis e esforço para produzir... Isso é fruto de uma revolta que nasceu num determinado... Você falou, a historiografia da sua revolta. Ela acontece no dia tal, naquela hora. A partir daí, mudou para mim. É isso que eu estou falando. É uma decisão, né? É muito forte isso. É, eu acho que primeiro alguma coisa quebra na tua cabeça, depois você vai começando a entender o que aconteceu, né? Mas aí, Estônia foi uma transição ao longo de vários anos de... Não foi nem de uma reforma, assim, eles deletaram o sistema russo e fizeram outro do zero. Por isso que eu digo, a Estônia não teve reformas. Foi uma revolução... Explodiu, a gente construiu uma casa no lugar, não é uma reforma. Sim. O que está acontecendo na Argentina é diferente, assim, né? Ainda existem pessoas que defendem o sistema atual e não teve, né? Pô, ditadura, trauma, chacina, essas coisas assim, é diferente. Mas o que acontece é um... é um desastre econômico constante que a Argentina é e combinado com corrupção, combinado com todas as maluquices do lockdown, combinado com todas as crises de inflação, combinado com todas as maluquices do governo Kirchner, combinado com a quase monarquia Kirchner que existe lá e... Aí chega um cara e fala, ó, pra começo de conversa, eu sou nenhum desses filha da puta aí. Ah, peronismo, não sou. Ah, também não sou. Ah, também não tem nada a ver com isso. O que eu sou? Ah, eu sou um maluco que dá aula de economia. E o meu cabelo é esquisito. Levando pra esse contexto... Pra começo de conversa eu não sou esses caras, pode ser. Aí já até rola um efeito Zema. Quando ele tava começando... Quando ele tava começando, ele tinha, tipo, ele tava só aparecendo ali no começo e eu falei, gente, presta atenção, porque sabe o que vai acontecer, cara? Ou esse cara nunca sai do 2% ou ele vai até o 10% e acabou. Porque na hora que ele passa de uns 10%, 15% ali... Que é a história do libertário político, né? O político libertário ele nunca fez mais do que 10%. Nunca saiu desse limbo aí de... Então, mas é que tá. Quando você tem alguém que destaca pra cima de uns 10%, as pessoas começam a olhar e falar assim, cara, eu não sei exatamente o que você tá falando ou quem você é. Mas eu sei que eu odeio esse filho da puta e eu sei que eu odeio esse filho da puta. E tem você. Eu achava que antes você não era nada, mas agora você tem uns 10% aqui. Olha, eu não sei muito o que você tem pra fazer, mas eu sei o que esses dois tem, então eu tô contigo. que foi assim que o Zema ganhou. Eu falei pro Zema quando ele tinha 1% nas pesquisas. Eu falei, cara, você tem um problema grave na tua campanha. Você vai ganhar e você tá fadido, cara. Você não vai saber como governar e nem ter como governar pessoas. Você não tem gente pra nomear, cara. E aí, você tem amigo maconheiro? Não, você vai colocar quem na Secretaria de Cultura? E aí? Qual que é o plano? Porra. Mas veja... O que aconteceu é que quando ele despontou todo mundo falou, ó, eu odeio o Pimentel e a Anastasia e tem esse cara, vamos nele. Aconteceu a mesma coisa que me leia. A situação argentina que me chama atenção, assim, ele teve essa ascensão meteórica, teve uma vitória nas prévias que foi uma surpresa, inclusive, pros institutos de pesquisa. Ninguém dava esse resultado. E é maior do que a mostrada, tá? Porque se você for pegar candidato individualmente, ele tá, tipo, 12% à frente do segundo. Eu sei. Porque os caras falam, não, os caras colocam como se fosse 30... Desculpa te cortar, irmão. 30, 27, 25, né? Mas não é isso, não. Porque os caras estavam cada um com dois candidatos e ele tá sozinho. E sozinho ele teve 30, o segundo teve 21, eu acho. Que foi o Massa, que é o do governista. Isso aí. Desculpa. Mas, não, a questão que a gente tava debatendo, será que ele criou esse, como um fabianismo, né, de direita, uma rede de comunicação onde ele foi criando novos formadores de opinião que divulgaram as ideias de liberdade? Ou não? Não, ele simplesmente, por ser uma novidade e essa conjunção de fatores que você elencou, fizeram que ele tivesse esse sucesso eleitoral. Porque se a gente for ver as últimas prévias, aí só o Macri perdeu a prévia e virou presidente. O resto, todo mundo que ganha a prévia se torna presidente. Então, no cenário atual hoje, a gente tem um libertário como principal favorito a ser o próximo presidente da Argentina. Então, a minha dúvida, você acha que isso é um trabalho interno ou foi uma situação externa, conjuntural, econômica, principalmente, que eu acho que tem... Porque se você olhar o mapa da Argentina, ele conquistou todo o interior, ele conquistou grande parte do município, da província de Buenos Aires, ele só perdeu na capital para outra candidata liberal. Então... Que acho que foi prefeita, né? É a Borrish. É a Borrish, ela não foi prefeita? Não sei. Não. A família dela é bem influente lá, né? Ah, não, ela quer ter um empresário rico. É o empresário do shopping. Então, assim, o público dela, ela já estava ali na capital, já com público bastante, né? E esse público vai migrar para a Milley numa eventual disputa adiante. Então, essa é a minha dúvida. Será que é uma construção interna ou foi conjuntural? Cara, algumas coisas aí. Eu acho que os dois teve a oportunidade e teve a qualidade. Porque para você ter uma coisa tão fora da curva assim, não é uma ou dois coisinhas que explica, é muita. Mas, assim, primeiro, ele não teve uma sensação meteórica, ele está aí há uns quatro anos. É só que agora a galera descobriu ele. Mas eu estou vendo ele há três, quatro anos, cara. Que eu estou olhando, eu estou olhando e pensando assim, ó, não sei, mano, mas esse cara está metendo louco e está sendo recebido e está indo nas TVs e está falando e está indo nas rádios e está sendo ouvido e está viajando. A comunicação dele é importante, né? O jeito que ele comunica. É, é. Mas, assim, ele está aí insistindo há muito tempo, ele não apareceu semana passada. É só que agora para todo o público geral ele apareceu, mas eu estou acompanhando o cara há muito tempo. A outra coisa é assim, existe um dinheiro muito sério por trás dele. Ah, é? Ele não é, ele não é uma figura outsider fazendo os vídeos dele no celular em casa e tudo mais. Ele aparece em várias rádios, ele aparece em várias TVs, ele tem uma grande operação, ele tem muita gente trabalhando para ele, ele tem um partido muito grande e ele tem muitos apoiadores. Isso não foi uma coisa que veio assim, tipo, ah, postei três memes e hit tape, bora. Não foi. E outra coisa que você falou também, ele cresceu muito no interior. Eu tenho uma tese na minha cabeça, é que não é a tese dos 80% de libertação de casa. Eu tenho uma outra tese. Pô, tá certo, pô, tá errado, mas na minha cabeça faz um certo sentido. Eu acho que libertarianismo cola mais no interior do que no urbano. Porque no interior você tem que pensar, agro. Então, você tem que pensar assim, pô, a colheita daqui quantos meses? Aí depois que tirar a soja, tem que fazer não sei o quê, aí depois tem o gado, depois ganhar, mas se você já plantou soja, aí ano que vem vai ter que corrigir até. Então, você tem que estar... Baixa a preferência temporal. Você tem que pensar longo, cara. Você trabalha na cidade, você está pensando no seu salário do mês. E se você está no interior, independência e o seu cirviômetro são muito importantes. Via de regra, no interior, você ficar dependendo dos outros é mal visto. Então, você ser uma pessoa autônoma, uma pessoa de palavra, uma pessoa independente, é bem visto. E eu acho que esses são morais que alinham muito mais com o pensamento libertário. Uma ideia conservadora também. Eu acho engraçado que eu vejo como conservadora. mas eu acho que alinham muito mais com o libertário. Eu acho que tem uma fantástica fraternidade entre conservadorismo e liberdade nessa hora. Porque o libertário, ele não é anárquico. Entende onde eu quero dizer? Depende do que você quer dizer para o anárquico. A ordem social vai existir. Pelo contrário. Então, mas é aí que eu solto que anarquia é a ordem. Mas o libertário diz que a ordem social da liberdade vai ser a mais perfeita forma de ordem. Mas ele diz o quê? A ordem perfeita. O conservador faz a mesma coisa. Ele faz por caminhos diferentes. Mas ele vai pegar a mesma coisa. A ordem perfeita. Não é nada anárquico. E é algo que é regido pela ideia das relações da forma mais cética, mais firme, mais lógica e racional possível. Eu acho que eles se dão a mão. Faz sentido isso? Faz sentido. E uma vez eu falei isso aí para um grande conservador brasileiro. Aliás, eu falei isso num vídeo. E daí um grande conservador brasileiro, que é o Bruno Garchagen, veio me falar. Ele falou, cara, você não tem ideia do transtorno que você botou na cabeça de muito conservador com isso que você falou. Que já veio aqui algumas vezes, Bruno. Eu falei duas coisas. Eu falei, primeiro, se você... Vamos ver qual é a sua definição de conservador. Porque se você é um conservador e você fala assim, eu quero conservar as instituições criadas pelas pessoas ao longo da história e que possuem uma sabedoria e conhecimento e resolvem os nossos problemas, você tem que ser um ancap. Porque o Estado não foi uma instituição criada espontaneamente pelas pessoas. não foi. Ele é uma organização criminosa que se legitimou. Não é uma coisa que veio da ordem espontânea das pessoas. Então, você tem que tirar isso para ter o desenvolvimento de instituições. Segundo ponto, foi que eu falei o seguinte, no Brasil, se você quiser conservar as instituições que existem, você é um revolucionário. Porque quase todas as instituições que existem no Brasil não vieram das pessoas, vieram de algum governante que chegou e falou, agora é assim e acabou. as agências de fiscalização, a OAB, os conselhos, todas essas coisas. Não foi um negócio que surgiu assim da população. Então, se você quiser proteger a estrutura institucional do Brasil atual, você está protegendo os desenhos de revolucionários. Agora, se você quiser produzir instituições que vêm das pessoas, você primeiro precisa ser um revolucionário e deletar essas porcaria que existe agora, deixar para as pessoas e falar, vai dar uns 20 anos de bagunça, mas confia que depois organiza. e tanto é que essas instituições que você coloca surgiram e foram criadas a partir do golpe da república. Eu ia falar isso. Que é revolucionário. Os revolucionários. Aí depois vem Café com Leite, aí vem o Gênero de Vargas, aí vem o Regimentário, aí vem 88, que é isso. É a tradição, é a tradição, porque qual que é o problema? O que o conservador, vou pegar o Bruno, por exemplo, não posso falar aqui por ele, mas existem conservadores que se vêem mais monárquicos do que republicanos. eles veem que a monarquia do jeito que ela existia, existia uma concatenação de interesses para produzir pessoas inclusive com vested interest, comprados, que é no game do estado, está na reta, como eram os nobres. E aí você organiza aquilo e você baseia tudo em valor, em nobreza, para conseguir chegar aqui no lugar. Quando a gente toma o golpe da república, aí era só acordos, dinheiro, quem ia pagar o quê, qual que era o acordo que a gente ia fazer no negócio. E aí vira uma máfia. E aí eu gosto, você falou, essa é uma organização criminosa. Não o estado do sentido estado metafísico. Existia a necessidade de um estado romano para brigar com o Cartago. A guerra, por exemplo, legitima a necessidade de existir um estado. Aí você tem o estado como bandido estacionário. Exato. E quando você pensa o estado brasileiro, você está pensando em um estado mafioso, um estado que veio só para acabar com a sua vida. Veio da gangue mesmo, né? Isso, assina embaixo do que você acabou de falar. Uma coisa que, falando do estado, da bosta do estado, uma das propostas do Melei é a ideia de ser dissolução de vários ministérios, né? Então, o que é lindo, né? A gente ouvindo isso, né, meu, você fica... A foeira! A foeira! A foeira! E ele vai ficar com o Ministério do Interior, Economia... Quantos são? Quantos são no estado? Ele vai ficar com oito. Acho que ele vai aumentar pela metade nas paradas 5. Mais, mais. Mais do que metade. Porque ele pega, ele tem um ministério que é capital humano. Que ele vai, tipo, pegar saúde, educação, trabalho e fazer secretarias e jogar com capital humano. E aí você vai ter mais interior, economia, defesa, justiça, infraestrutura, relações exteriores e segurança. Acabou. É, não tinha o interior alguma coisa assim? É, o interior é, tipo, Casa Civil. Ah, tá. Tá, o Ministério do Interior é a Casa Civil dos caras. O meu espanhol é um crime internacional. É nem pra defender sua vida. Só precisa falar espanhol pra defender minha vida, cara, sei lá. Pode ligar pra funerária. Quanto estamos no Brasil? Só pra colocar... Hoje, a Dilma chegou em 35, o Bolsonaro diminuiu pra 21 e hoje passamos com 28. É isso. 28? Não era 30 aí. Acho que era 28. Não sei se o Lula aumentou mais uns dois. Não, acho que também... Não sei. Mas é isso. Eu tô falando muito maior do que a mesa do Batman pra poder conversar, né? Enfim. A minha pergunta é... Posto isso, como que ele consegue, do ponto de vista político, colocar isso na prática? Porque a ideia é maravilhosa e nós temos tudo comprado aqui. Quanto menos Estado, melhor. Tá, mas deixa eu fazer, né? É isso. Como que ele vai... Porque... Pô, peguei o plano de governo do cara, eu li aquilo e falei, irmão, tô nele, tô nem traço dessa porra aqui, meu velho. Isso aqui é meu... Puta, podia ser meu livro de cabeceira. Libertar caralho. É, então, agora... Agora... E a praxis? Como que ele transforma isso? Como que ele consegue tocar um país de 40, 50 milhões de pessoas politicamente com oito ministérios? Cara, ó... Pior que assim, ó... Estrutura é... Passinho diferente aqui. É... Eu já trabalhei com o processo legislativo em nível municipal, estadual e federal. Então, eu não sou só, tipo, o uncap teórico do YouTube. Eu já trabalhei com o legislativo, eu já trabalhei com aprovar a legislação, eu trabalhei com um monte de coisa direto com a equipe do Bolsonaro, que daí eu não posso nem falar muita coisa, porque daí... Ah, vai falar um pouquinho depois, né? Não, não. Que daí começa a queimar o que aconteceu, né? Mas, tipo, com quem eu tava falando esse tipo de coisa, né? Mas, assim, a... O número de secretarias ou ministérios pode ser maquiagem. Quer ver uma coisa super controversa? Eu acho que foi um erro o Guedes ter o Ministério da Economia com cinco ministérios embaixo. Que virou um pesadelo de gestão... Colossal. Justo. Que você... Ah, tá, beleza. Você matou cinco ministérios em um. Mudou o custo? Pouco. Mudou? Só que agora você tem um cara que tem que gerir cinco coisas. Ele consegue, como ser humano, cobrir isso tudo? Não, então, assim... Você fode a logística do negócio. É, você puramente cortar só por cortar, por dizer que você reduziu o número de ministérios em um. Todo mundo em secretaria fica o mesmo gasto? Assim, pô, na propaganda fica bonitinho, mas, pô, e daí, né? Isso posto, é... Eu não sei como é que exatamente ele vai resolver essa estrutura dos ministérios, o que faz sentido cortar ou não, mas eu acho que a ideia de você falar assim, ó, vamos reduzir a importância disso, colocar isso dentro do papel e pensar em outra coisa e começar a pensar a estrutura de uma forma diferente visando encolher, é bom. E aí, você não precisa necessariamente mudar o número de ministros. Aí, o número de ministros e secretários é muito mais assim, cara, com quantos você consegue despachar? Sabe? Tipo, falaram, ah, porque agora o Lula tem ministros negros e tudo mais. beleza, primeiro que o cara tá... Você colocaram o negro no ministério de negro, tipo, criaram o ministério de igualdade racial e colocaram o negro, beleza, mas assim, e os cargos de poder e de orçamento que mandam nessa porra mesmo? Exatamente. Colocou o cara lá? Não. Ah, então você criou o cara Tolkien e colocou ele lá num lugar politicamente correto, pô. Foi um tochezinho. É, não, bateu a caixinha da propaganda. É isso. Mas você colocou o cara num lugar de poder, com um orçamento, onde ele vai lá e, tipo, pô, ministério de desenvolvimento, fazenda, saúde... Não. Ah, então... Mas eu acho que é uma diferença aí. E a outra coisa é o seguinte, também assim, ah, mas tem esse ministério. Tá, mas quantas vezes você despacha coelho por mês, Lula? Quantas vezes você tem coelho por mês? Quadade é todo dia coelho, é quantas? E aí? Qual que é o papel desse ministério? Qual que é a força dele ali dentro? Então, tem que entender que tem essas forças diferentes. Exposto, como é que o Milley vai fazer isso? Bicho, é duas perguntas. Primeiro, ele tem legislativo. E aí vai esquisitar. Então, e a segunda é não tendo ou tendo pero no mútuo, o que que você consegue fazer na caneta? Quais são os poderes presidenciais? Decreto. Quais são as coisas? Não, não é nem decreto. É, assim, burocra, esse vendedor. Quer ver o exemplo? O Zema. o cargo mais inútil da república é deputado estadual. Você não consegue fazer nada, cara, você não tem nenhum poder. E o governador, assim, ah, é um cargo grande, blá, 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 mas assim, porra, eu quero mudar a estrutura e a forma de pensamento e gestão do Estado. não. Não cabe a você como governador. Ah, pô, eu quero fazer legislação de competição econômica. Também não. O que que você pode fazer? Você pode fazer, tipo, orçamento. O poder é muito ilimitado de um governador. O poder de influenciar a vida das pessoas, de manipular o orçamento, beleza, é grande. Agora, de você mudar como a coisa funciona e inovar é quase inexistente. Então, o que que ele fez? Ele falou, cara, vamos virar vendedor. Vamos colocar um secretário de desenvolvimento econômico, vamos colocar um secretário de fazenda, vamos colocar um pessoal aqui que é business, que é negócio. E nós vamos atrás das empresas e nós vamos tentar resolver. Porque como é que governador geralmente faz as coisas? Ele fica lá no palácio, né, com todos os seus funcionários e as suas regalias e tudo mais. O que o Zema abdicou, diga-se de passagem. É, mas eu tô dizendo, o cara fica ali na mordomia, com todos os seus secretários e toda a sua máquina e vocês, empresários inferiores, que venham aqui diante do meu trono beijar o anel. Hum, versalho. Você que tem que, você empresário que tem que ter o discernimento e inteligência de entender que você deveria valorizar o meu estado, porque você é inferior a mim. Essa é a visão de qualquer governador. O Zema falou pra galera, mano, bate o telefone pras empresas aí. Ah, o Mercado Livre tá querendo fazer um novo hub logístico, tá na dúvida entre Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Liga pros caras agora. Agora. Não é pra ontem, não é manhã, é agora. Liga pros caras. A gente, aqui é do governo do Zema, a gente quer que você venha pra cá, por favor. Como assim, você tá me trolando? Não, é, o governador vai falar com vocês, a gente resolve. Então é você ser vendedor, é você ser executivo no sentido de você ir atrás. Você não precisa ter legislativo pra isso, ele tinha, sei lá, dois deputados de 77. É, então, foda. Mas dá pra ir atrás. Dá, dá. E com isso ele cavou quase 300 bi de investimento pra Minas. Que é uma coisa que, assim, é você saber ser vendedor, é você saber fazer negócio e conversar com os empresários, conversar com os investidores e convencer de que aqui é sério. O Milley consegue fazer isso. Não precisa ter legislativo pra isso. Ele consegue fazer com várias reformas de decretos e burocracias internas e mudar várias coisas que tornam a Argentina a ver sem investimentos, ele consegue trazer muita coisa. É, só de, só de, assim, sentar com pessoas que investem no país e falar, cara, agora é sério. Eu sei que eu tenho esse cabelo zoado, mas agora é sério. Eu não vou mais tratar você como um inimigo, vamos tentar resolver, eu sei que tá meio cagado, mas vamos pra frente, investe em mim agora, que lá na frente você vai pensar que foi barato agora. Você consegue fazer. Com isso você tem crescimento econômico. Você tem crescimento econômico e a população vai falar, pô, acho que, acho que tá ficando legal. Isso começa a te dar legitimidade e começa a te ajudar com o legislativo. Fica mais difícil ser contra você. Então você entende como é tipo uma bola de neve? Sim. E, aí uma vez que você tem essas coisas assim, ah, vamos fazer reformas, pô, já tá indo bem, vamos avançar. Só que você tem que saber, você tem que saber ser vendedor, você tem que saber negociar, você tem que saber fazer gestão, você tem que saber ir atrás pra mostrar uma porrada de resultado pra construir em cima. Uma coisa que aconteceu que foi um erro, que eu acho, foi ali no, um pouco antes do Corralito ali que foi em 2001, né, que foi ali de 98 a 2000 na Argentina, que foi o fim do currency board, que foi quando o negócio capotou pra caralho, que meio que a política argentina se encastelou. Falou, ah, nós vamos fazer essas coisas aqui. Mas não falava, mas não ia atrás, mas não tava mostrando resultado, mas não resolvia, mas não conversava com a população, não explicava, não sabia vender. Quando eu tive a reforma da Previdência no Brasil, porra, puta, é um negócio controverso. Aliás, outra coisa que é legal comparar executivos. A reforma da Previdência é o que a tributária que aconteceu agora. Acho que esse é um excelente exemplo. Quando eu tive a reforma da Previdência, no primeiro semestre do governo Bolsonaro, não era só ele, era Congresso, era um monte de gente querendo fazer o negócio acontecer. Só que assim, porra, é complicado, você tá falando da aposentadoria de todo mundo. Então, assim, pô, era a gente indo em todos os programas de televisão pra explicar, pra mostrar, pra fazer as contas, pra conversar, pra explicar pra população. Cara, se eu chamasse pra podcast os caras iam. Eles estavam tentando conversar com a população e fazer legitimar aquilo, colocar nos jornais, explicar, pra todo mundo entender que era uma coisa boa. E foi aprovado. A reforma tributária foi assim, ah, vai ter uma reforma, como é que vai ser? Eu vou ver e te falo. Aí soltou um texto uma semana antes, é isso aí, não explicou pra ninguém, ninguém entendeu porra nenhuma. Ah, os deputados não sabem o que é pra votar. Ah, tantos milhão pra cada eles votam. tá bom. E daí todo mundo da população ouviu e falou, ah, os caras tão fazendo um negócio de imposto, não me explicaram nada, compraram todos os votos e aprovaram no corre. Não sei o que que é, mas já não gostei. Sim. Então assim, se você souber conversar com a população e explicar, ó, tá que vai ser meio pancado o negócio aqui, beleza, mas vamos fazer isso, vai ser bom por causa disso e você sabe convencer, você sabe vender ideias, você sabe trazer mídias ao teu favor, você sabe informar os jornalistas, porque assim, tem os jornalistas que são canares, tá, isso existe. Agora, bicho, sei lá, dois terços eles só realmente não entenderam, porque eles tem que cobrir 16 assuntos no mesmo dia e eles não tem tempo pra sentar e entender o teu, desculpa. Então ou você informa o cara bem e ele consegue produzir uma coisa boa ou ele vai falar com qualquer estrovenho que jogar na mesa dele. Então se você souber fazer isso, você consegue promover umas ideias, mesmo não tendo legislativo. Essa é a parte de ser gestor, saber conversar. A outra parte de legislativo é o seguinte, tá, ele vai ter maioria na Câmara? Nem fudendo. Mas ele tem uma perspectiva razoável, melhor que a do Zema. Mas ele vai ter uns 20, 30% ali. Vai ter isso tudo? Se ele bater 20, 30% é bonito, velho. Ele somado com o Cambiemos, Cambiemos, que é o outro lado do tipo. Tem maioria. Tá, então tem uma negociação aí. Então ele vai ter que saber, pô, digamos, né, ele ganhou, ligar pro Cambiemos e falar, gente, ó, tá bom que a gente trocou o sol com um tempo ali atrás, faz parte. Justo. Eleição é assim? Tá bom que a gente discorde algumas coisas. Por exemplo, eu quero explodir o Banco Central, vocês não tanto. Mas a gente concorda nesses 80% primeiro aqui, né? Beleza? Beleza, beleza. A gente concorda que o Paulo Cusco não custa o Kirchneriço, né? Beleza, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esses 80% aqui. Depois a gente vê o resto. Se ele souber conversar e falar, ó, gente, vamos embora, dá pra fazer funcionar. Eu acho que tem um problema, na hora que ele começa a implodir todos os ministérios, 40% desse ministério vai ser do Cambiemos. Temos um problema político. Não, não, vai já todo mundo pra rua, só dele sumir de qualquer forma. Já temos um problema político. Então, mas isso é um problema dos ministérios, o que eu queria dizer? O Rafael desenhou muito bem como fazer o uso político disso, né? Você não corta a máquina, só... Se você tem a comunicação boa e você tem a população do teu lado porque você ganhou a eleição e que você consegue legitimar, você tá fazendo coisa e dando resultado, você pode virar pros caras e falar, ó, eu tô com a galera aqui comigo. Se vocês começarem pra cá, a população vai ver vocês como os caras que estão atrapalhando. Sim, é isso que eu ouvi ele falando. Mas eu acho que a fortaleza dele é justamente dizer o como, né? O populista não diz o como. Ele vai falar, vou reduzir corte, vou reduzir gasto público, né? Eu vou tirar o déficit orçamentário, vou reduzir impostos depois disso. E uma coisa muito interessante, a saúde, uma coisa muito interessante que eu acho, quando ele se definiu, né? Perguntaram pra ele, mas afinal de contas, qual que é o seu... Como você se chama politicamente, né? Ele se chamou um anarquista de mercado, um anarcocapitalista, mas ele criou uma graduação. Ele falou, entre o liberal clássico, um minarquista e um anarcocapitalista, existem diferenças filosóficas que diante do tamanho do Estado argentino não vem ao caso. Então, isso responde a governabilidade, né? É que ninguém pega esse script dele falando de maneira razoável, assim, todo mundo pega o script dele, que são ótimos. Que são ótimos, mas... E eu acho que no Brasil, eu tava dando uma... O que é boring pra caralho, então ninguém faz que não dá view. Só o que eu acho, eu queria me contrapor, é que toda essa ideia implica que no outro lado vai ficar quietinho esperando tudo isso acontecer. É isso que eu não tô entendendo. A política hoje tá polarizada no sentido legal. Isso é o que esse lado vai fazer. e o outro lado não faz nada. Que outro lado os kirchneristas... É lógico. Ah, não, os kirchneristas... Não, todos os descontentes. E a própria direita que não tá junto com ele. São os descontentes. É esse o problema. A direita estatista, vamos colocar aí. Que existe. O bolsonarismo montou muito, mostrou muito o que era a direita estatista. Eu consegui ver isso. Aliás, o racha dos liberais, que eu acho muito legal, com um dos, né? Os acordos com o bolsonarismo é o que o libertário não quer Estado. E o bolsonarista, acho que o Estado tem que mandar em tudo. Não, faria muito. Porque assim, primeiro que o termo bolsonarista é tipo... Tem gente que acha que eu sou bolsonarista. Não sei lá, bicho. Não, mas desculpa. Eu sei, mas quando eu quero falar... Deus em primeiro lugar... Como é que é? Brasil acima de todos, Deus acima de todos, pátria, fé, isso daí é o cara que acredita numa super estrutura estatal. Sim. Fato. É um fato. Mas acho que isso veio a baila aqui no Brasil, né? A ideia de Deus, a teologia do Estado, eu posso mudar o nome, vou falar, existe uma teologia de Estado. Existe. E o bolsonarista raiz, aí eu vou pegar, você falou muito bem as coisas, tem o bolsonarista que é aquele raizão, esse daí adora a teologia do Estado. Ele é extremamente... Ele tem a fé no Estado. É que eu acho que a definição de um bolsonarista raiz é tão ampla. Sem dúvida. Porque assim, pra mim o bolsonarista raiz é o cara que ele só fala assim, o que o Bolsonaro acha eu concordo. Já é uma teologia. Já é uma teologia. Eu tô chegando ao mesmo lado que você. Isso em si já é uma teologia. Inclusive eu gosto do termo evangelho segundo o Estado. Eu vivo usando isso. Eu falo que o Estado é uma forma de religião completamente deturpada. É isso. Eu acho que uma questão interessante que também apareceu com a ascensão do Milley é o debate do espectro político, né? A gente tem essa linearidade cada vez mais combatida, né? Agora o pessoal tá vendo que direita e esquerda de repente não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum e assim, o Milley ele é o estereótipo muito interessante pra irritar ambos, né? Então se você for a fundo no que ele defende você vai ver que tanto um esquerdista raiz, né? Um coletivista de esquerda quanto que uma pessoa que defende o Estado sobre outro prisma, né? Eles ambos vão se contrapor ao Milley que é a favor irrestrito da liberdade individual e da liberdade econômica, né? E eu acho que esse avanço pro debate público foi sensacional. Independente do que acontecer daqui pra frente só de você se destacar de ambos já cria um novo público, né? Jogou uma coisa nova na mesa tipo, agora lide com isso. Exato. É isso que eu tô falando assim eu acabei dando várias entrevistas pra jornais nesses últimos dias porque eles estão genuinamente confusos pra caralho. Gênio. E aí eu tava falando eles tão falando assim ah, pô, e uma vitória deu eu falei, cara, ó só o fato de que agora redações por toda a América Latina tiveram que parar tudo pra entender que raio que é libertarianismo nós já ganhamos, cara. Já justifica. Nós já ganhamos. Já vai ter matéria discutindo isso. Já vai ter um monte de gente que vai ver a manchete assim que vai ver a minha entrevista e vai falar ah, imposto é roubo e o Estado não te vai mandar na sua vida. O cara vai olhar e falar pô, não sei quem que é esse louco aqui mas... Faz sentido. Mas tô curtindo. Posso botar nele. Entendeu? Essa ideia. Só aqui nós já ganhamos. O resto, bicho, é lucro. Entendeu? É o famoso cachorro que pegou o carro. E é engraçado a tentativa de... Eu não tava planejando isso, cara. Daqui pra frente eu tô improvisando, bicho. Entendeu? A tentativa de adjetivação, né? Eu já ouvi anedótico. Já ouvi... É a frase do Joker, né? Eu sou o cachorro que pegou o carro e não esperava chegar aqui. Então, essa definição é tão imprecisa que eles começam e quando eles leem o plano de governo por exemplo... Os caras não sabem processar, cara. Eu vi hoje num grande canal de notícias, né? Um comentarista de política específico comentando que a questão da... Algum panaca. Ele nem falou que é algum panaca. Mas é um veículo grande de comunicação e o que que acontece? Ele falou que a questão do banco entrando no âmbito da Seara da dolarização da economia de que isso era improvável, inviável, inexplicável porque o Banco Central não tem reservas cambiais pra isso. ele tá quebrado e é justamente o contrário. É por isso que tem que dolarizar e acabar. Então, assim, a crença no Estado é tão impenetrável na cabeça de certas pessoas que eles não conseguem vislumbrar a ausência. Então, explica pra gente aproveitando a brecha que o Alexandre tá falando aqui o porquê que seria bom a dolarização e a eliminação do Banco Central e como que isso... Assim, como que fica o coraçãozinho de um austríaco? É inviável mesmo, rapaz? Como é que fica o coraçãozinho, meu velho? Eu tenho uma entrevista que eu fiz uma frase de brincadeira lá pro jornalista e ele botou na submanchete e eu olhei e falei cara, eu não esperava isso mas eu acho que é uma frase boa. Falei, cara, nós estamos soltando foguete de alegria e morrendo de medo. Justíssimo. Acho que é por isso que acabou no subtítulo a frase que o Manco cara, nós estamos muito felizes caralho, nós estamos ganhando isso daí merda nós estamos fudindo vai foder tudo eu nunca mais vou falar dessa porra, velho. Exatamente, cara. Eu acho que era a mesma sensação do Bolsonaro quando ele ganhou ele falou caralho, fodeu. Mas eu não... Mas assim, na dolarização você não precisa ter dólares no seu país pra dolarizar. Você pode fazer o que já... Eu fiz um vídeo sobre isso explicando isso ontem. A Argentina já foi dolarizada por uns 10 anos. Da hora. 9. Foi de 91 até 2001 oficialmente. Aposto que deu certo. Na prática, deu certo. Deu um crescimento de PIB de mais ou menos 10% por ano. Era o MEN. 10%? 10%. Caralho. Não era o MEN. Era o MEN. Era o MEN. O que eles fizeram? Eles falaram, o país está numa crise de inflação de mais ou menos 20 mil por cento ao ano. Que é o ponto que assim, eles têm um número tipo, sei lá, 19.784%. E é tipo, cara, por que vocês continuaram contando? Tipo, por que vocês fizeram a conta até o 74? Por que vocês colocaram 20 mil logo aí? Que diferença faz? Tipo, ah, o cara morreu com 44 tiros. Você contou? E nessa hora... No décimo, você não podia ter falado tipo, pô, ele internaiu, né? Só pra lembrar aqui. Morreu fuzilado. Esse estado, esse estado que está falando 20 mil já está aparelhado por pessoas que não querem falar mal do estado. Então deve ser 20 mil. Essa era o original. Imagina o que era real, né? É isso. Mas é... O que aconteceu? O Menem fez um plano de dolarização que ele... Antes você tinha uma moeda chamada Austral. Aí ele criou o peso argentino, que é a mesma de hoje, só que era outra coisa completamente diferente. Falou, ó, é o seguinte, vamos. Um peso argentino é um dólar. Então se você vier para a Argentina com dólares... Pensa assim, sabe a banquinha da Kermesse? Você vai entrar na Kermesse e tem uma festa, aí tem aquela banquinha que tem que usar o dinheirinho da Kermesse? Que basicamente é só um golpe para dizer assim, pô, deixa 50 aqui, você vai gastar 48 lá e não vai voltar para pegar os dois de troco. Na transição do plano real aconteceu isso também. O Reveio. A paridade. Mas é que ele travou no dólar. Então ele falou, ó, é igual para igual. Então se você vier com dólar, você pode vir aqui na banquinha da Kermesse e trocar por peso argentino e usar na economia. E a gente está emitindo pesos argentinos que vão ser lastreados por esses dólares, um para um. E pode usar dólar na economia. Vambora. E fizeram um período de transição ali de um ou dois anos. Levou acho que uns 3 anos para a inflação sair de 20 mil para 5%. Alguma coisa assim. Caralho, de 20 para 5%? É, foi, caiu de 20 para 80, de 80 para, sei lá, 30, 30 para 17, 17 para 6 e foi isso. Foi uns 4, 5 anos. E para para pensar, o papel dinheiro, o papel que você gasta para imprimir a nota não vale a nota. É, hoje na Argentina vale mais a pena derreter as moedas. Obrigado. O valor em níquel dela, o valor de, sei lá, que metal de merda dela é maior do que... O seu sistema de imprimir dinheiro, dinheiro fiat, né? Não é ouro, não é prata, não é lastro, é dinheiro fiat. O Estado imprimir. Esse papel já não vale mais nada. Esse sistema está na bancarrota, literalmente. Você tem que começar do zero. Então a ideia é você usar alguém de índice e a partir daí, devagarzinho, baby steps. É, você lastrei um, o que foi que o Menem fez. Ele fez esse um para um e junto com isso baixou uma blitz de privatiza, corta, reduz, simplifica. Tem que ter contrapartida. E falando assim, de novo, eu tenho essa experiência de fazer reforma legislativa em nível municipal, Estado ou federal. Eu sei o que é pegar um código de... Um negócio que ninguém sabe. Um código de posturas. É uma coisa que a cidade tem. Ela diz como é que é a relação da cidade com você, o cidadão. Então assim, você tem uma disputa tributária com a cidade. Você tomou uma notificação do DSS. Como é que você vai protestar isso? Onde que você pode estacionar? Se você quiser apelar uma multa. Se você quiser notificar a prefeitura de que você vai fazer uma reforma. Como é que vai ser isso? Cara, é toda essa relação. Cara, tem cidade que tem assim, códigos de tipo 50 anos de idade. Que é tipo, notificar a prefeitura por carta. Quando a gente reforma isso, a gente coloca assim, tipo, notificação por e-mail. A prefeitura está autorizada a mandar notificações e atualizações de processos por WhatsApp. Tipo, a gente coloca essas coisas. Porque assim, cara, básico, né? Tu mexer nessas coisas todas vai tornar o país mais competitivo. Vai virar o melhor do mundo amanhã? Não. Agora, vai atrair muita gente que está disposta a dar aquela arriscada. E aí que você vai. O que você quer fazer é que você quer criar um loop positivo. Então você fala, ó, vamos botar a blitz de privatizações, vamos botar a blitz de corte de gasto, vamos botar a blitz de redução de estado e vamos conversar com os investidores. Volta para aquilo que eu falei, você tem que saber fazer a sala, você tem que saber ser o vendedor. Tem que saber chegar com os investidores e com as empresas e tudo mais e ser levado a sério. Ó, agora é isso aqui. Vamos, vamos. E aí você vira para todo mundo e fala, cara, eu sei que você não está acreditando muito em mim, mas deixa eu falar uma coisa. O país está muito barato. Está muito barato. Bota 10 pila aí, velho. Vai o quê? Se eu estiver errado, você perde 10 pila. Se eu estiver certo, você ganha uns 200 mil. É tipo opções. Cateninha, velho. É tipo mercado de opções. Valeu. Tem pelo menos um pouquinho, tá bom. Com isso você começa a atrair o investimento. Então assim, a Argentina hoje, apesar de todos os pesares do caos econômico, não tem desastre natural, não tem neve de 3 metros no inverno, é um país com grande potencial agrícola, é um país com uma população muito educada, nível de educação de mão de obra muito bom, é um país com uma infraestrutura legal, inclusive bem concentrado em Buenos Aires ali, dá para você fazer funcionar as coisas meio fácil, com bom acesso ao mar, com parceiros econômicos próximos, até interessantes, você não está falando assim de Tibete ou, sei lá, Mongólia, você não está do lado nenhuma ditadura que corre o risco de te invadir, pô cara, você quer investir aqui em desenvolvimento imobiliário na Geórgia, no sul da Rússia, que a Rússia já invadiu uma vez e diz que vai invadir de novo, você quer botar dinheiro lá? Não, Polônia. Não, Polônia está no OTAN, pelo menos. Justo. Ou assim, você quer botar um dinheiro aqui no Cazaquistão, que é basicamente uma cleptocracia submetida ao Putin, é, acho que não, né? Bielorrússia. É, uns troços assim, não, você não quer. Então assim, você botar a bola pra rolar, cara, beleza, você já consegue a fundamentação e a legitimidade pra continuar. É isso que dá pra fazer agora. Agora, cara, é difícil. É difícil fazer isso e fazer isso com o mídia trabalhando contra, com gente trabalhando contra, com possível crise econômica em cima. O que deu pau no peso argentino quando ele era pareado é que é o seguinte, ele começou em 91, 94 já tinha quase zerado, a inflação já estava crescendo muito bem. 95 foi a crise de tequila no México, 97 foi a crise da Ásia, 98 foi a crise da Rússia, 91 foi o estouro da bolha ponto com, você fala, porra, cara, eu não consigo um minuto de paz. Toda a influência externa, né? É, e foram crises onde todo mundo estava fugindo de países em desenvolvimento, então assim, pô, você acredita de novo e tá dois anos, bá, eu caio alguém. Cara, o que você tá falando que é muito doido é o seguinte, os caras fizeram um esquema de dolarização lá atrás e cresceu, você falou, 10% que é nível tipo China, tá ligado? É surreal. Que pra gente, hoje, a gente olhar pra um crescimento de 10% ao ano. Você fala que é nível China, mas é que você não sabe do crescimento de países livres. Ruanda, que é um troco desse tamanho em cima da montanha no meio da África, depois da guerra civil que eles tiveram, que foi a chacina desgraçada, tá bom que o Kagame, que é o atual presidente, é um ditador, eu não tô defendendo esse cara, mas eles botaram uma reforma econômica que eles falaram, cara, vamos transformar esse ruralistão em um país minimamente decente. Eles estão pegando a crescimento de 10% ao ano. É mesmo? A Estônia, quando fez reformas, pegou a crescimento de 10% ao ano. A Georgia, quando fez reformas, a Georgia era uma cleptocracia até 2002. Era um negócio que fazia o Brasil parecer um país honesto, assim. Não, sério. Eu duvido. Quando eles fizeram a reforma, tinha um problema, por exemplo, de policial de trânsito, ele parava você de dar uma multa e cobrava a propina. Oh, legal. Então, o que o cara fez, que foi o Mikael Sakashvili, que ele fez a transição, ele falou todos os policiais de trânsito estão demitidos por motivos de vai se fuder. Caralho. Fim. Vamos contratar novos. Qual que é o único requerimento? Você nunca pode ter trabalhado pro Estado. Porque se você já trabalhou pro Estado, eu sei que você é corrupto. Fez a limpa. Se você não é, talvez você não seja. Então, vem pra cá. Nossa, ó. E daí, de 2003 pra frente, eles tomaram crescimento de 10% ao ano. Isso existe. É só que a China fez a puta propaganda que eles conseguem fazer, mas países, quando eles fazem reformas de liberdade econômica, eles dão essa porrada. reconhecido. Não ensinam isso na escola. O que não fica claro pra mim nessa ideia é o seguinte. Vai tomar no cu. Esses caras meteram, subiram. Não, sério. Por que que tá errado? Não, porque que voltou a esse modelo que levou, porque a gente tá falando aqui de mais ou menos da transição de nossas 90 pros anos 2000, um país relativamente grande com um crescimento bom e o que que aconteceu? Que aí, de repente, a gente tá 20 anos depois. Se tava tudo bem porque foi rejeitado. É. Cara, é o mesmo motivo de por que o Chile caiu. Eu conversei com o Axel Kaiser, que é o que eu lá no Chile. Você vê que ele é muito mais bonito, mais inteligente, mais inteligente do que eu. Mas, o Axel Kaiser lá do Chile, ele falou, cara, o Chile caiu porque é o seguinte, a gente tava no caminho de ser um país super desenvolvido, tava indo muito bem, desigualdade tava caindo mais rápido que todos os países da América Latina, pobreza tava caindo mais rápido que todos os países da América Latina, a gente tem problemas e todos eles a gente tava resolvendo melhor que todo mundo e ninguém sabia disso e ninguém explicava isso e quando eu ia pros debates na TV, eu tinha todos os dados e eu tinha todas as informações e eu tava, eu contra 10 comunistas e toda vez que eu falava um fato, eles gritavam um monte de coisa e a plateia gritava um monte de coisa e eu simplesmente era gritado até o fim e acabou e a gente perdeu. Então, eu estava certo e foda-se que eu tava certo. Os caras simplesmente me gritaram até ganhar o debate. Foi o que eu falei dos inimigos. Foi a mesma coisa que aconteceu na Argentina. Você tomou, porque também teve os lockdowns, teve um monte de coisa que aconteceu no Chile que deixou a população mais instável, né? A Argentina tomou choque econômico atrás de choque econômico porque assim, embora eles estivessem melhorando, você ainda tinha esses choques econômicos. Quando eles acontecem, cara, os investidores internacionais grandes, essa galera que faz acontecer mesmo, você fala, cara, deu uma crise no México, vem de todo mundo que fala espanhol. Todo mundo que tá perto desse negócio, eu não sei. Ah, porque vai que cai, não sei. Aí o estagiário fala, pô, mas é que a crise foi no México, eu não vou sair na Argentina, vai ver o estagiário. Cala a boca, bicho. Tipo, dominó. Eu não sei quem vai, eu não sei quem vai cair, eu acho que um tá perto do outro, eu não quero saber, vende esse troço inteiro, sai dessa merda e vamos comprar, sei lá, título americano e esperar o incêndio passar, cara. Quando isso acontece, quando a crise acontece em um país, todo mundo ao redor toma. Especialmente no desenvolvido, especialmente economia global, quando você tem esses choques, a galera foge de risco e vai pra qualidade. Então, quando teve essas crises, fugia a capital da Argentina. Só que o que aconteceu? E por isso que eu gosto de comparar com os bálticos, Estônia, Letônia e Litônia. Quando essas crises aconteceram, porque eles tomaram igual, inclusive eles tomaram a crise da Rússia em 98, na cara, porque era ali do lado, e eles estavam ainda muito economicamente ligados, eles ainda não estavam na União Europeia, eles ainda não estavam na OTAN, eles ainda estavam se reconstruindo. A reação deles era, vamos ter mais reformas, vamos abrir mais, vamos tentar, o capital tá indo embora, vamos tentar trazer de volta. Eles foram pro outro lado, eles não voltaram, essa é a ideia. Que eu acho que foi também o trauma soviético, eles falaram, cara, existem dois caminhos, voltar pra ser socialismo e que a gente não quer, ou tentar puxar os caras, então vamos lá. Então os países bálticos, tomaram os choques? Tomaram. Tomaram porrada? Tomaram. Mas fizeram reformas e conseguiram continuar crescendo, tanto que hoje são muito mais ricos, estão já passando. A Estônia já passou Portugal em nível de riqueza, daqui a pouco vai passar Espanha. Acho que daqui a um ano ou dois passa Espanha. Se não passou, eu posso estar sirugumizando os números. Mas deve ser frio pra caralho lá, né? O problema de neve não foi anedótico, é literal, bicho. Cario, meu velho. Aí não dá, né, meu irmão? O problema não é a neve, o problema é que no inverno também tem urso. Mas a Argentina nem sempre respondeu com mais reformas, mais abertura, mais não sei o que. Esse que eu vi o ponto que ia chegar. Quando deu a crise de 99, eles não conseguiram aprovar isso. Aí gasto sobe, receita cai, porque é uma crise, receita vai cair, abriu o déficit. Quando você tem a moeda pareada ao dólar, você tem que ter superávit. Você não pode ter déficit. Não dá. A dívida ficou muito cara, os juros estavam sumindo no mundo, o negócio começou a espirar lá, eles não conseguiram controlar. E daí, ao invés deles responder isso com outra medida de choque de liberdade econômica, a população não quis, porque não tinha gente pra explicar pra eles. Cara, essa importância de você comunicar pra população e explicar, falar, gente, calma, vai ficar tudo bem. Foi um negócio que foi muito bem feito no plano real. Porque a gente também tava vendo de 17 planos diferentes que deu tudo errado. Mas, Rafael, você não acha que esse ponto, eu tava vendo você imputar a falência desse modelo por conta de crises externas? Você não acha que a falência dele reside no fato de que o político argentino ele tá apto, ele tá mais afeito a fazer expansão monetária? Todos são. A utilizar... Não é argentino, todos são. Então, eu acho que justamente eles se auto-sabotaram. Não existiu essa figura pra explicar à população de que a austeridade fiscal era a saída pra essas crises externas. E não havia essa figura pra comunicar porque eles não queriam comunicar. Era muito mais fácil. É que essas figuras são sempre a minoria. Eu acho que a única exceção que eu consigo pensar é a Estônia, onde eles eram a maioria. Mas essas figuras pra comunicar e defender reformas e tudo mais, eles são a minoria. A maior parte dos políticos tava em interesse de ah, mano, foda-se, vamos só... vamos só pro confortável porque é o que é mais simples. Agora, tem uma frase da InRange que ela fala que é o seguinte, toda vez que a liberdade perde é sempre por WO. Porque a liberdade é uma ideia melhor, ela é uma ideia superior, ela tem mais resultados e ela é mais simples. Se ela perdeu, a culpa é sua e única e exclusivamente sua. Porque se você chegar e conseguir explicar e comunicar isso pras pessoas, você vence. Tá aí, eu me leio pra... Tá, eu me leio o plano real que eu tava falando antes. O plano real, ele foi brilhante não só pelas reformas que ele fez no Brasil, não só por ele ter estabilizado a inflação, mas porque ele foi muito bem comunicado pra população. Ó, vai ter essa URV que vai ser assim, que vai ser essa transição e daí vai ser, ó, daqui um ano vai ter isso aqui, porque antes, como é que era plano econômico, né? Vocês que estão mais experientes em existência no mundo talvez lembrem, né? O pessoal da meia geração. Eu quero dizer com isso, meu amigo. Ele foi polido. Ele foi muito polido. Você é mais velho, cara. Minha mãe, minha mãe, eu tô refinando os meus jeitos de educadamente informar a idade de alguém. A minha, eu sou de 90, eu não vi isso, eu tinha 4 anos quando o plano real aconteceu, eu tava comendo terra. E os moleque tem 18 anos hoje, eles não sabem nem que porra que foi essa. Justo. Mas, assim, como é que era plano econômico antes? Né? Nos anos 80. Tava todo mundo tomando uma no restaurante, tábora, né? Parava a TV. Pronunciamento oficial do Ministério da Fazenda, você fala, pã, 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 pã. Aí, vem lá, cortava, tava lá o Ministro da Fazenda, o Presidente falando, boa noite. Tem um novo plano econômico a partir de agora, os preços estão congelados, vai ser assim, assim, a sala tem uma nova moeda, o nome é tua mãe, aquela gorda. E, nos aventuram, agora vai ser isso. E quem não gostou, cadê? E quem não gostou, fora. Beleza. E, cara, era do nada, bicho. E tanto que tem uma história que é o Piratã Iorio, que foi professor do Instituto Mises, ele já está com seus 80 anos agora, ele conta que ele viu tudo isso, né? Ele falou que uma vez ele tava numa pizzaria, acho que em São Paulo, no Rio, ele falou que o, como era a crise de inflação, né? Falou que tava o gerente, ele tava no cardápio e eu trocando os preços, porque naquela época você não tinha o cardápio escrito, você não tinha onde você escrevia, porque você ia pagar e colocar o outro depois, né? Porque tá sempre mudando. Sim. Aí falou que ele tava escrevendo os novos preços, né? Porque subiu e tal. Aí parou a TV, novo plano econômico, novo cruzado, número 36, sei lá que bosta. Aí falou, disse que o cara olhou, terminou o pronunciamento, ah, todos os preços estão congelados, ele só olhou e continuou mudando os preços. Adianta porra. Ninguém se importava mais. Então, era assim. E era um negócio de instabilidade total. O plano real foi muito bom porque todos os economistas envolvidos iam pra TV, iam pros jornais e explicavam, gente, ó, o plano é pelos próximos anos, vai ser assim. E eles entregavam, porque você ia assim, ah, vou ter um plano de cinco anos aqui, é pfff. Sim. Mas era entregável, o pessoal ali falou, opa, acho que é sério. Daqui o plano vai ser assim, daqui vai mudar, daqui vai desgarrar, vai ser desse jeito, acontece, você pode visualizar o seu salário, vai ser assim, foi comunicado, todo mundo entendeu. Isso é muito importante. Isso não aconteceu na Argentina, voltando, isso não aconteceu na Argentina durante o capote ali nos dois anos antes do curralito. Isso não aconteceu, o erro do Pineda, lá no Chile, quando foi que o negócio começou a fechar e tudo mais, manifestação pra todo lado, ele não tentou comunicar com as pessoas, ele não tentou levar o ministro pra falar, não sei o que, inclusive tem até um negócio atrapalhado no caralho, que o ministro dele foi pra TV e perguntaram pra ele, pô, ministro, e aí, quanto é que tá custando a cachorro? E o cara errou, por tipo, sei lá, três vezes. Mas todo mundo falou, ah, esse cara não sabe nem o que é o mundo real mesmo, tomar no... Então assim, ele não comunicou, ele não foi pra população e falou, falou, pau nos manifestantes, botou a polícia na rua, mas eu acho que essa satisfação, ela não é própria de quem não acredita, a partir do momento que ele acende ao poder... A satisfação é uma insatisfação, desculpa. Não, eu digo, a satisfação para a sociedade, a comunicação das suas atitudes, ela parte do pressuposto que você tá servindo a população e o Estado não se coloca nessa posição. É, 98% dos políticos, 99% não. Esse é o diferencial que a gente tá vendo aqui agora, né, o pessoal que fala o que vai fazer e como, né, então eu imputo esse sucesso assim às métricas que ele deixou bem explícitas, né, e também a abrangência. Tem um plano ali, né, o que eu vou fazer, vai ser isso aqui, e você vê que ele tá constantemente conversando com você pessoa, que é uma marca de um populismo bom. É que às vezes só se usa, às vezes só se usa, comumente se usa o termo populismo de uma maneira derogatória, de uma maneira negativa, mas existe um populismo bom, é o cara que ele faz as pessoas entenderem que você tá conversando com ela. Que a pessoa ali fala, cara, esse cara se importa comigo, ele me entende, tudo mais, num sentido bom, de fato ele sabe. Então, é, mas esse é o meu receio. É que isso é errado, porque... E o Milley passa isso, a galera, ele fala, cara, ele tá mais perto dos políticos ou ele tá mais perto de mim? Tá bom que ele é professor e tal, formado e tal, terno e tudo mais. Escritor. Mas esse cara, ele tá mais perto de mim ou tá mais perto dos Kirchner, dos internados lá do congresso que não sabem nem que o mundo real tá acontecendo? Mas eu acho que pra resolver a política ele não tem que falar com a dona Inês, ele vai ter que falar justamente com os Kirchner. É esse... Ele tem que falar com os dois. Não, com os Kirchner ele não tem que falar, tem que falar com a minha. Como ele fala até ganhar o voto, com o outro ele fala nos quatro anos seguintes. Pra mim é muito claro isso. Não, você tem que continuar falando com a dona Inês pra conseguir fazer os outros te ouvirem. Sem dúvida, só que você precisa até o voto dela. depois você vai continuar o que você já tava fazendo. Mas não é só teu voto, você precisa ter o apoio, você precisa que o cara que tá conversando com você saiba que atrás de você você pode ter tido sei lá, 100 mil votos pra deputado, mas se o cara sabe que agora você tem 200... Eu sei, mas ele vai te medir nos seus resultados. Se a economia melhorar, você não precisa nem falar muito bem com ele. Ele tá vendo pela economia melhorar. Se a segurança melhorar, você vai falar, mas ações falam mais do que palavras. Então o político ele vai ter que falar... Não, na política não. Você pode estar com tudo certo que tem ações e resultados e se fuder. Olha, eu até entendo, mas tem que ter alguma crise pra isso acontecer. Porque se você tá conduzindo um país, tem um resultado político maravilhoso, você não precisa ser mais hábito que isso. O populismo ruim é o contrário. É aquele que você faz nada e fala muito. É disso que nós estamos acostumados. Então, eu não receio o cara falar bem. Eu receio o cara não entregar. Nós estamos acostumados com o populismo ruim. O cara tem uma fala muito bem com as pessoas e entrega zero resultado. Eu quero ver o cara que fala mal com as pessoas e entrega um resultado maravilhoso. Esse cara ainda não surgiu na América Latina. O cara que fala mal com as pessoas e entrega um resultado maravilhoso? É. A gente já teve alguns... Quem? As reformas do Chile. Quer dizer, não tô falando do Pinochet. Tô falando dos governos que vieram depois. Sim. Eles entregaram resultados muito bons. O Chile tava virando um país desenvolvido. Fato. E o Chile caiu. Eu vou te falar... O Menem foi um exemplo disso. Eu acho que o... Eu vou te falar que tem vários. várias coisas acontecendo em paralelo. Tem o espírito do tempo que os caras param de responder. É lógico que sim, mas eu não acho que foram as pautas que eles estavam defendendo. O Chile, que você falou bem, ele caiu por causa do movimento estudantil. É claro isso. E o movimento estudantil era extra-política econômica. Ele é contaminado por outras vertentes ideológicas. Sim, mas cadê a outra de defesa? Fato. Você tem toda a razão. Cadê a galera pra apoiar? Cadê a galera que entendeu? Não tinha. Foi por W.O. É que a gente tá mais acostumado com o populismo ruim. O cara que fala muito bem e na hora de entregar o resultado ele não entrega. Posso levantar outro ponto aqui do plano de governo? Homeschooling, né? Ou a educação privada. Na verdade não é legalizar, mas assim. Ele percebeu... Ele quer mudar pra charter, né? É, de estilo... Qual que é a ideia? Ele percebeu que o Estado dominando a educação básica é uma nova... É uma maneira antiga, né? De você continuar entregando as ideias de coletivismo e tudo mais. Então, a proposta dele é que você tenha... Não tenha currículo. Não há currículo mínimo e as escolas têm que... O governo não legisla sobre o que tem que ser ensinado na sala de aula. Exatamente. Não é um homeschooling, assim, clássico, tradicional, mas é um sistema no qual ele deixa que a iniciativa privada compõe ao seu mínimo e cada escola vai lutar no mercado pelos seus alunos. Eu acho que é uma ideia inovadora. Não existe paralelo, né? E isso deve ter cativado muitos eleitores por lá por ter essa possibilidade de escolha, né? Quando eu falo dessa pauta, cara, eu pego até a esquerda. Porque esse é um negócio que eu falo bastante. Falou o seguinte, o sistema de educação... Não teve a treta do Tarcísio agora? Ah, porque se ele vai aderir os livros federais ou não e tudo mais. Cara, primeiro que os livros federais são uma bosta. Senão eles estão defasados pra caralho. Tá que pode ter tido problema nisso ou naquilo ou se não sei o quê ou se às vezes o livro físico é melhor do que o digital. Tá. Mas por que que a gente insiste na ideia de que toda a educação no Brasil vai ser decidida por majoritariamente véio branco em Brasília? Qual que é a chance deles acertarem um sistema que vai educar com qualidade crianças no interior do Amazonas, crianças em São Paulo Capital, crianças em Minas Gerais e crianças lá no Sertão e crianças lá nos Pampa dos Gaúchos. Eu acho que esse raciocínio é verdadeiro mesmo se a formação desse ministério for diversa. Mesmo que tenha... Mesmo que seja... Pensa tempo. Ok? Vamos montar um novo sistema de ensino. Quanto tempo vai levar? Uns três anos. Pra você montar. Tá beleza. Deploy. Vamos lançar. Dois, três anos pra tentar... Pra treinar os professores. Treina aí, pô, uma geração aí. Quatro anos do ensino básico, né? Pega um dos blocos do primeiro a quarto da quinta a nona. Tá. E aí qual que foi o resultado? Bicho, isso é um processo de dez, doze anos. Tá. O que que a gente acertou? Isso, 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 aquilo. Tá. Então, vamos voltar pros caras pra ajustar. Entre você criar, deploy, testar e voltar, é dez, doze anos. Como é que era a realidade de aprender no Brasil em 2011? A gente estaria hoje analisando os erros e acertos e como adaptar um sistema criado em 2011. Cara, não faz sentido. Por mais que você botasse muita gente inteligente, eles não iam nem fudendo pra ver o que a gente tem até hoje. Então, quando eu falo quando eu falo dessa pauta eu falo, cara, olha, eu acho que a educação deveria ser decidida pelos pais e pelas escolas e eu acho que deveria ter a liberdade total de escolas inovarem, de cidades inovarem, de estados inovarem. E você não precisa, você não precisa, você não é obrigado a inovar, você pode só copiar. Porque às vezes a galera fala assim, ah, pô, mas e daí digamos que tem um estado, tipo, sei lá, o Amapá, que é um estado pequeno, que não tem estrutura, que não sei o quê. Como é que ele vai criar um sistema de educação? Cara, nada impede ele de copiar o de outro estado ou de outro lugar do mundo. Ele pode ver todas as dezenas de milhares de ideias do mundo e falar, cara, eu acho que essa aqui encaixa. Tá bom, você não precisa nem gastar com isso. Então, essa ideia de você soltar a inovação de educação para o nível escolar, não nem para o nível municipal, para baixo, nível escolar, é uma coisa que eu defendo, é uma coisa que eu quero emplacar com uma pauta no Novo. Inclusive, é recente isso, mas agora eu estou trabalhando dentro da fundação do Partido Novo em criar planos, os planos de governo, criar as propostas de políticas públicas novas e uma que eu quero emplacar lá, agora eu não estou falando pelo Partido, é uma opinião minha que eu gostaria que fosse, mas vamos ver. É essa de tirar de Brasília a decisão de como é o sistema de educação. Perfeito. Não está mais na mão desse. Decentralizar. Desce, no mínimo, no mínimo, para o nível de governador. Se não, para município. Ah, mas como é que o município lá de Cruzeiro da Fortaleza com 4 mil habitantes vai decidir? Cara, ele pode só copiar o de BH. Primeiro que não devia ser município de 4 mil habitantes, né? A gente teria que ter uma fórmula federativa. Mas o meu ponto é, vou ter abrido tudo isso para uma inovação maior. E isso é uma pauta que, assim, cara, eu lembro muito de que uma vez eu estava em Santa Maria, eu estava palestrando no Fórum Fábio Bíblia, no Supósito de Interesse Fábio Bíblia lá, terminei a palestra e eu sempre gosto de ficar na frente do palco para bater papo com a galera, porque um monte de gente quer fazer perguntas e tudo mais. Daí chegou uma guria que eu olhei e falei, essa aqui é do pessoal, é a infiltrada. Tinha peluza no lá. Sempre tem um encontro, cara, porque eu estou assim, aquele que eu vou atingir a palestra, tipo, tatuagem. Sempre tem um infiltrado. O skin de esquerda, assim mesmo. Aí ela chegou e falou, pô, Rafa, eu era de esquerda até, sei lá, dois meses atrás. Aí eu falei, pô, ainda não tirou a fantasia, né? Cara, educado pra caralho, vai sacanear, né? Você foi lá fazer stand-up? Não, mas é que eu sempre tento quebrar o gelo. Eu falei, pô, mas ainda não mantei o físico. Ela falou, pois é. Aí ela estava conversando comigo, passou um amigo atrás e eu falei, não, sei lá, Thaís, Thaís aqui falou pra você que ela era de esquerda, não ela era de esquerda, ela era do Levante, ela fez a dancinha do Maduro, tá? Jesus. Tem vídeo. Que coisa, aí ela ficou tipo, essa vergonha alheia. Ela falou, cara, sabe o que me virou? Eu estava vendo um vídeo sobre esse negócio da reforma educacional do Temer, desses fascistas, filho da puta aí, e aí eu vi um vídeo teu que eu não sabia, né? Eu achei que você até era o meio de esquerda porque estava uma barba grande, né? E eu me disfarço. E aí você estava falando que na verdade, assim, pô, até que a reforma é legal, mas eu acho que as pessoas deviam, as comunidades, as pessoas, as escolas, cada um deviam poder criar o seu sistema de educação diferente, isso vai atender a melhor diversidade do Brasil. E eu concordei muito, daí eu fui ver o resto do seu canal e eu vi que você defendia o capitalismo. E eu fiquei pensando, como é que alguém pode falar um negócio tão inteligente e defender uma coisa tão burra? Nossa. Daí eu resolvi dar uma chance pro resto e sei lá, um mês depois eu arrancape. Foi tipo, mas quando você entra nessa pauta de liberdade de educação, cara, é uma coisa que, assim, quem discordaria? Quem que vai falar assim, não, eu acho que todo o sistema educacional de crianças de três, quatro anos de idade sabe quem? Deve ser. Quem quer doutrinar você? É porque, tipo, quando alguém fala isso, assim, imediatamente eu olho pra esse cara e falo, não, peraí. Essa pauta é muito cara pra mim, porque, veja, eu já tive reunião com a pedagogia do colégio da minha filha justamente por conta da educação antirracista. E aí, a primeira coisa que eles dizem que é a recomendação do MEC. Então, assim, eu tô respaldado pelo governo federal pra fazer doutrinamento. É lei. É lei, acabou. Então, a gente não discute mais. E meu ponto é justamente que isso é anti-educação. Mas você vê como vira. Olha o que eu tava tentando dizer, deixa eu pegar, pra aproveitar a oportunidade. Você pega uma coisa objetiva chamada educação. E você vê que não tem uma coisa objetiva, tem uma coisa subjetiva chamada corrente de pensamento. Um quer te educar da maneira antirracista. E o outro fala que não. Então, não é a educação em si um problema. Mas como ela se dá. É isso que eu tô querendo dizer. Então, em vez de olhá-la de forma objetiva enquanto a educação, tem que ver a disputa política ocorrendo dentro da educação. É esse o cenário bélico. O que é a realidade que tá acontecendo agora? É isso. Esse é o cenário bélico. E eles são abertos sobre isso. Exato, exato. Eles são abertos sobre isso. Quando você aponta isso, nós vamos usar o sistema e acabou. Exato. E você aponta isso, a primeira coisa é a negativa. Não, imagina. Isso é uma questão governamental. Contra a educação antirracista porque você é um racista. Exatamente. E você vai defender o indivíduo, né? Dizer que nós somos plurais e que as ideias não residem na cor da pele e que eu acho que quanto mais você trouxer à tona as diferenças, mais acirramento vai existir. E não o contrário. Você não vai pacificar a sociedade com esse discurso de que existe uma instituição racista, que a polícia é racista, que o governo é racista. Até porque, assim, toda essa parada woke que tá acontecendo agora de racismo sistêmico e tudo mais, não é... Eles não estão promovendo igualdade e igualdade de direitos e tudo mais. Não, cara. É uma ideologia de ódio, bicho. Sem dúvida. É... Divisionismo. É... É... É divisionismo mesmo. É falar assim, cara, todo mundo que é branco é inerentemente racista. É tipo aquela parada assim, todo homem é um estuprador. Quê? Não, porque o homem constantemente oprime não sei o quê, o que é equivalente a um estupro, então todo... Você fica tipo, cara... Mas a ideia... É a ideia furteada. Não, mas eu discordo. Não, então tá vendo? Você tá resistindo. Você não... Você está... É isso que virou. Mas é uma coisa... Isso é uma coisa que a direita se preocupa. Mas quando você fala isso, até pra galera da esquerda, cara, eles falam... Assim... Vamos separar aqui. Eu não tô falando da galera da esquerda tipo pra base eleitoral do PSOL. Tô falando da Gleisi Hoffman. Não tô falando do Boulos. Eu tô falando da... Do FDB. Não, eu tô falando assim do teu primo que votou pro Lula porque ele queria intercâmbio. Existe. Existe. Tem. É a galera que falou assim... Ah, eu... Eu prefiro votar no Lula porque eu acho que o Bolsonaro ele não passa inteligência. Ele não falou que ele valoriza a educação. E o Lula quer valorizar as universidades. Eu acho que a gente precisa disso tudo no Brasil. Por isso eu votei no Lula. Então, eu tô falando dessa galera de esquerda. Que é o cara que acaba caindo na pauta de esquerda. Você chega pra esse cara e fala, ó... Então... Eu queria que as universidades tivessem mais autonomia pra gerir os seus próprios orçamentos. E que as escolas tivessem mais oportunidade pra inovar a educação. E eu acho que os políticos não deveriam decidir o que os seus eleitores vão estudar. Eu acho que isso é perigoso. Cara, todos eles vão falar... Tipo... Tamo junto. Bora. Eu vivo ouvindo isso de gente que, assim, me encontra e fala assim... Ah, Rafa, não concordo com você. Eu sou meio descartido mesmo. Mas isso que eu acho... Olhando o ponto... O plano de governo dele teve um ponto que eu achei um pouco contraditório, né? Uma pessoa que se diz tão anti-Estado ele promove ali no programa de governo um controle de fronteiras, né? Uma... É... Evitar que criminosos entrem na Argentina. Isso não parece um pouco contraditório pra um libertário? Ou ele foca isso a segurança pública como uma... Eu não conheço esse ponto do plano de governo dele. Pra ser sincero. Tá. Me pareceu, assim, contraditório no sentido de união da pátria, né? Seria uma coisa mais socialista, mas eu acho que foca... Tipo, controle contra a entrada de criminosos? É uma premissa, né? É uma questão de segurança pública, você acredita? É, eu não vejo problema. Se eu tivesse uma cidade privada, eu não gostaria que a gente com condenação prévia entrasse. Nesse ponto, eu não vejo problema. Só que quando você começou a falar disso, eu pensei, ele tá falando de migração, de... Sim, é... Eu acho que o ponto mais contraditório nisso daí... Assim, não digo contraditório, porque é um pouco até irreal, mas o cara que é libertário ao extremo diria que não deveria nem ter um ministério da defesa, por exemplo. Né? Porque... É... Você tem a liberdade máxima, existe uma liberdade de ir e vir, e teoricamente... Não, mas o libertário extremo diria isso, só que você vê... Maluco, mas diria. Ele tá colocando isso como uma... Ele coloca... Não, nós vamos ter que ter um ministério da defesa em si. Isso faz parte... Meu porquê, meu amigo? É que eu entendi que esse plano de governo dele agora é assim, fase 1... Tá, você acha que vai chegar nisso depois lá na frente? Você acha que pode? É porque assim, uma coisa que libertários falam muito, é uma coisa que o Barry Rothbard, que é o cara que criou o termo na capitalismo, ele falava, digamos que tem um botão na mesa, eu aperto e o estado acaba. Você apertaria? Sim. Ele existe? Não. É impossível. Então eu vou ter que escolher qual que é a minha maior briga agora, e brigar ela. Ah, mas e a outra coisa? Cara, desculpa, eu acho que essa aqui é a maior. Depois eu vejo isso, né? Os meios são escassos e a gente tem que escolher prioridades. Então assim, se o plano dele de governo dele fosse simplesmente abolir o estado amanhã fim, primeiro que você não vai aprovar isso. A mentira. É, não tem praxe pra isso, né, meu velho? E segundo que a galera pode ser que não ia embarcar com isso. Você fala, tá, o que que eu consigo... O quanto que eu... O quão radical que eu consigo ser e ainda embarcar a gente o suficiente pra ganhar. E aí você vai ter que chutar. Tem um certo ali, pô, não sei, né? Sim. Tem que ver o que que é esse Equival hoje e o que que é o meu sonho, onde é que tá um ponto aqui. Então depois que a gente chegar aqui, eu posso chegar pra população e falar, gente, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pra cá? Eu adoraria já estar aqui, mas vamos pra cá? Sim. Eu acho que é isso. Então assim, ele já tá falando de explodir o Banco Central, né? Tipo, velho, isso é animal. Não sei se é animal. Por que que é animal? Não, animal, digo assim, isso começa, o controle, ele começa pelo controle da moeda, velho. Na minha opinião, se você for, assim, eu não tô olhando o mérito em si, apesar de eu achar que realmente o Banco Central só fode as coisas, porque eu tenho um viés austríaco pro meu pensamento econômico, como é, deixa eu terminar. Deixa, por favor. Então assim, eu acho que o melhor caminho pra você começar uma transição de ideia e partir pelo, e, 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 né? E não apertar o botão do Estado não existe, ele tem que começar pela economia. Você não pode começar por um outro caminho, é isso que eu quero dizer. O meu problema de explodir e destruir, eu que me vejo hoje muito como conservador, mais velho, mais conservador. Esteticamente não é apelativo. Não é pra transformar no Airbnb, não. Mas eu vejo o seguinte, é muito mais fácil você criar uma coisa que substitua do que você teve que explodir. É muito mais fácil você criar um substituto, como se a gente tá falando do RV agora ou do dólar. É muito mais fácil eu criar um substituto e me preocupar com um substituto ou querer explodir aquilo que existe. É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes você não precisa demolir aquilo que tá. Você precisa só criar um passo para outro lugar. E aí não é uma da explosão ou da emolição em si, porque você não rompeu aquilo um pouco a pinguela que você tava atravessando o rio. Eu acho que essa dolarização teve capilaridade porque é uma realidade já. Então as pessoas sentiram que já existe. Tem muita gente usando Bitcoin e outras coisas lá. E isso pra mim é uma excelente maneira de começar a pensar numa ideia de transição. Então vamos estimular a cripto de alguma forma. Vocês viram a defesa dele, a criptomoeda? Vocês viram como ele defende? Qualquer pessoa que não queira atrapalhar já tá fazendo muito. Eu acho isso um pouco... Ele defende a criptomoeda da seguinte forma. Ele diz que o dinheiro foi inventado pelo setor público. Pelo privado. Pelo privado. O público se... Se apropriou de... Se apropriou disso. Porque o Estado ele faz isso, né? Ele vai infiltrando as instituições que ele não pode corromper, ele destrói. E as que ele pode usar pra manter o seu poder, ele entra, corrompe e transforma uma coisa deturpada pra... pra perpetuação dele. Então, educação, por exemplo. Ele vai lá e fala, não, beleza, né? As pessoas querem se educar, mas agora eu vou controlar isso para o seu bem e a propósito, agora você vai tomar o evangelho segundo o Estado na cabeça também. Exatamente. E aí ele defende o Bitcoin como a volta, a retomada do setor privado da moeda, né? Em si. E dessa maneira ele acredita que o argentino tem que transacionar em Bitcoin, ele estimula isso. E a questão que eu discordo de você é a seguinte, se o peso argentino tivesse alguma saída, ele poderia propor uma reforma como a que a gente fez recentemente com o governo Temer de colocar o Banco Central independente e deixar ele sem nenhuma ingerência política, né? Ele poderia propor isso. Mas eu acredito que a moeda dele já é uma moeda morimbunda. Não, não. O valor é zero. Não, veja bem. É que a moeda nosso cruzado novo também foi antes do real, só pra lembrar. E foi extinto. Mas é que não é você... A moeda do Estado continua existindo. É, o problema da dolarização... Só que ela foi dolarizada durante um tempo. É que você aumenta o poder do dólar, né? O privilégio de emissão de dólares, né? E você está prostrado de joelhos esperando alguém te manter as reservas. Não atacar as suas reservas, só pra lembrar. E aí tem outro problema, porque a moeda não é sua. Você não imprime dólar. Mas a mesma coisa acontece do peso hoje. Sim, sim. Não muda nada nisso. Sem dúvida. O que eu estou tentando colocar é que, assim, apesar disso tudo, você está prostrado porque você está dependendo de uma economia externa. Você está assumindo isso. Porque você está pegando uma moeda de outro país. Só pra lembrar. Não, porque... Como? Como que o Banco Central Americano ou o governo americano podia usar o fato da Argentina ser dolarizada para controlar o país? Não, não. O que eu estou querendo dizer é que qualquer alteração no dólar, você vai... Se o dólar espirrar, você tem uma pneumonia grave. É isso que eu estou querendo dizer. Não. Entende? Assim, se assume... Não diferente do que... Porque se o dólar espirrar hoje, a Argentina tem uma pneumonia grave igual. Eu não sei. Porque o lastro... Porque, assim, quando você tem uma moeda bosta do seu país, ninguém se importa com ela. Sim. Ela existe porque você tem um lastro em moeda forte dentro do seu caixa. É por isso que o Banco Central no Brasil tem 300 coisas bilhas lá dentro. Lógico. Ela já está prostrada. Por exemplo, o Brasil tem reservas internacionais do jeito que a Argentina não sonha ter. Então, nós não estamos tão sujeitos a alterações do dólar como a Argentina. Quando a Argentina está prostrada desse jeito, ela já não tem reserva, o câmbio dela está uma porcaria, a inflação está indo em vez grotesco e você não confiar em mais nada no que está acontecendo. É isso que eu estou querendo dizer. Eles estão prostrados em relação a uma outra economia. É isso que eu estou querendo dizer. O Brasil não está, por exemplo, só pelo nível da reserva internacional que tem. Dá para a gente conversar melhor. Mas o que te dá independência não é você ter a sua moeda ou não. O que te dá a sua independência, ou até a gente pode usar o termo soberania se você quiser, agora sendo pragmática em política internacional, é você ter capacidade econômica. O meu país está bem e está crescendo. Eu faço o que eu quiser. Não o que eu quiser, mas se eu estou crescendo 5% ao ano, eu não tenho que ter medo de um ataque especulativo teu. Não tem que ter. Lógico. Pessoas estão vindo investir aqui e se você quiser tirar, alguém vai querer entrar. Eu vou estar vulnerável a esse ataque se a minha economia já está cagada, se já está fazendo tudo errado. Mas isso que eu quis dizer. E você vem... Só que aí, quem é responsável por deixar você vulnerável é você. Sem dúvida. Sem dúvida. É que nem o Hostile Takeover de... Sem dúvida. É um argumento legal, tipo, a ideia de um Hostile Takeover na bolsa. O que é um Hostile Takeover? É quando uma empresa que é listada na bolsa e tem as suas ações abertamente vendidas. Está fazendo uma cagada gigantesca de maneiras que a ação dela está barata e alguém fala, peraí, ó cara. Eu acho que se eu for... Que foi o que o Elon fez no Twitter. Eu acho que essa empresa hoje... Essa empresa hoje está valendo 5%. Mas se eu pegasse ela, demitisse tudo esse filho da puta aqui, colocasse a minha galera, fechasse esses negócios ruins aqui, parece que essa porcaria, ela ia valer uns 12%. Então eu peço 8 emprestado para os outros, compro esse negócio, pago de volta 10 e embolso os outros 2 daqui 5 anos quando eu consertar esse troço. Isso é um Hostile Takeover. Isso acontece porque a empresa fez cagada. Sem dúvida. O Twitter tomou o que tomou porque fez cagada. Ou... A Disney está fazendo isso agora. Eu acho que daqui a pouco a Disney vai tomar alguma dessas. E esse mecanismo de algum investidor poder chegar e dar um porradão na tua empresa e tomar ela de volta é o que mantém você como gestor esperto. Então nesse caso de reservas internacionais é a mesma coisa. Para um país tomar um ataque desse, você tem que fazer muita cagada para se abrir. Então o fato que você tomou um ataque e quebrou, em parte é culpa do cara que atacou, mas também, pô, tu vacilou, né, bicho? Sem dúvida. Mas por isso que eu quis dizer que... O cara veio aqui, ele ganhou dinheiro fazendo isso, mas quem abriu a porta foi você. Tanto assim, eu acho que você é isso que eu quis dizer como a Argentina está prostrada de joelhos. Eles se colocaram. Você lembra dos fundos abutres que acabou de discutir? A Cristina ainda foi durante a gestão queixo. Que é os caras que só falam assim, me paga. Exato. Quer mais exemplo de prostrado? É isso que eu estou querendo dizer. Então, só para lembrar, os fundos abutres, começaram a chamar de abutre. Não tinha nada de abutre. Aquilo é fundo. Então a Argentina tinha vendido títulos do governo falando o seguinte, é um famoso I.O.U. Olha, daqui a 36 meses a gente paga 30% em cima desse ticket, ok? E emitir o ticket ia dar com pau. Papéis do governo. A Argentina foi caindo, ninguém mais queria aqueles papéis. Fundos internacionais começaram a cobrar aquele papel. Quando venceu... Eu não estava falando nada, eu apareci, mas agora estão comprando 10 por 10. Pênis on the dollar. Comprou pênis on the dollar, chegou e falou assim, quando eu aquela data, ó, aqui o I.O.U. vocês estão me vendo. A conta era bilionária. A gente não falou assim, porque é um absurdo os fundos abutres. Como assim eu tenho que pagar o que eu devo? Isso que eu quis dizer estar prostrado de juízo. Como assim eu tenho que cumprir o que eu falei? Isso. É isso. E eu concordo com você, falou, culpa de quem? Da Argentina. Eu vi gente falando assim, é um absurdo esse capitalismo selvagem. E eu concordo em suma com o que você falou. O culpa é da Argentina. Foram vocês que emitiram esses títulos de governo. Não, eu acho que os caras tinham que responder. É o seguinte, ó cara, tu estava quebrado, fodido, voando, quicando. E eu fui lá e acreditei, te ajudei a fazer o negócio e resolver. Botei grana aqui para você pagar teus professores, teus médicos, escambau. Num acordo, e agora que eu peço que cumpra o acordo, errado sou eu. Ah! Mas essa é a gestão que perdeu nas urnas. Foi essa a ideia que perdeu nas urnas, né? Acho que isso ficou claro e ficou claro de uma maneira muito assintosa, muito incontestável, né? O que eu queria trazer um pouco à tona aqui na nossa conversa é a figura do Milley, né? Um pouco para a TV fama agora, né? Vamos fazer um programa de fofoca. A gente vai partir do plano das ideias para o plano da pessoa. Mas eu acho que é importante a gente trazer. Agora o bim da galinha da fofoca, né? Exato. Mas o que eu acho interessante é assim, o Milley era um goleiro. Vai, porra, goleiro é foda, goleiro é baú, o cara que estava ali defendendo a meta, né, Reginho? O pai, irmão. É da profissão dele aqui, então tem toda uma paixão. O cara era músico, né? Tem uma história de que ele era instrutor de massagem. Kama Sutra. Kama Sutra e tal. Ele é um... Ele defende a... Acho que ele estava na caceta. Não, ele só era instrutor. Aparentemente, ele é instrutor de Kama Sutra e usam isso para criticar ele. Acho que ele devia responder, ó, esse país está fodido, eu entendo disso. Ele é um... Ele não é monogâmico, ele é um poligâmico, ele defende o poliamor. É, PV. Poligâmico, PV. Ele diz que as pessoas devem se relacionar abertamente, livremente. Então, assim, eu acho que esse fenômeno, Milley, né, não só pelo que ele defende, mas pelo que ele é. Eu acho que essa é a grande questão. Então, a vida é um pouco curiosa, assim. Nunca foi preso, pelo menos, né? Exatamente. O Lula já... Obrigado. Valeu. Vamos lá já. Tudo dentro da lei, né? Todas as vezes tem tiritidades. Isso, mas, ó, nunca foi preso, nunca matei. E segue a lei de Gil. Nunca vendi droga, entendeu? Meu maior crime foi que eu comi um pessoal. E aí? Foi assim, né? Manja da lei de Gil. Já vem. Temos aqui o... Só não vale. Há algum momento filosófico. Só não vale. Não, só não vale. Mas, enfim, eu acho que essa questão aí foi uma... A imprensa, né? Na falta do entendimento das propostas ou na tentativa de detratar, pegaram essas questões... Que nem falou assim, ah, o Rafael, eu sou um mágico. Foda-se. Esse ex-mágico aí quer falar disso assim. Cara, assim, eu sou um ex-mágico tentando defender, ajudar a vida das pessoas. A gente já falou como de coisa que já melhorou a vida de milhões de pessoas no mundo, no Brasil. E você aí defende a execução de pessoas que discordam de você. Tipo, eu sou inferior. E aí, assim, eu acho que a imagem que me vem na cabeça, né? Que o Javier Mille é a perfeita conjunção daquele libertário que a gente desenha, que seria aquele que defende que um casal gay pode guardar o seu território. Um casal que devia ser capaz de proteger a plantação de maconha com fuzis junto com seus filhos adotados. E vender a bitconha. E vender maconha a bitconha, exatamente. Então, ele é o cara que mais se aproxima disso no cenário político mundial. Acho que isso é a questão que mais trouxe ele em evidência. É, mas é o que o Rafael disse, né, cara? Só dele estar lá o que isso traz de visibilidade e de possibilidade de entendimento de uma filosofia que não é discernida pelo mundo é algo que tem um valor intrínseco. O Romero fez isso em 2008 quando ele fez a campanha presidencial dele pelo Partido Republicano. Quantos por cento ele teve lá? Um e meio, não chegou? Não, é que o Romero foi sabotado porque ele perdeu as primárias do Partido Republicano e assim, ele ia ganhar. Eles começam por alguns estados e geralmente quem ganhar eles despontam pra caramba. O Partido Republicano sacou que ele ia ganhar e fizeram de tudo pra fuder ele e conseguiram. e aí derrubaram a campanha dele e foi foda. Mas o fato de que assim, ele tava aparecendo em 2008 na TV falando, gente, 2001, os atentados nas torres gêmeas foi 100% culpa nossa. Aí todo mundo ficou tipo, o quê? O Rudy Giuliani inclusive falou, retire a sua declaração. Ele falou, não, retiro. A gente mandou exército pra todos esses países e explodiu a casa de toda essa gente em um lugar que a gente não tinha nada a ver com isso. Nenhum ganho pros Estados Unidos só pra querer brincar de ficar fazendo governinho pelo mundo e falhou em todas as vezes e daí esse pessoal ficou puto e tacou uma coisa na nossa cara. Foi isso que aconteceu. E tá. 70% dos republicanos imediatamente pediram a execução sumária dele. Agora, 30% olhou ali e falou, pera, cara, ele não tá errado, né, bicho? Ele não tá errado. A gente provocou esse negócio pra caralho, cara. Será que a gente não devia parar de fazer isso, não? Aí ele vai lá e fala, ó, o Banco Central aí tá fodendo todo mundo por causa da crise, vou abolir esse negócio. A gente tem que acabar com o imposto de renda porque ele é uma invasão na sua vida e isso não existia antes. A galera olhou e falou, pô, legal, então assim, tá, ele perdeu a primária. Foda-se, cara, um monte de gente hoje dali da geração de libertários, da geração de libertários antes de mim, eu sou da geração Dilma, a geração Ron Paul, que é de uns seis, dez anos antes, é uma geração forte que veio disso. Então, pô, meio que o Milley perca, cara, a galera só de olhar e falar, já vai ser um avanço. E, sei lá, vamos ver o que acontece depois disso. Puta, cara, tem uma pergunta pra você, essa é minha mesmo, não tem nada do que o Milley. Mas... É sessão terapia? Não, eu tenho quatro anos de curso de psicologia, você tem essa? A gente dá licença aqui pra vocês. aqui é a lei de Gil, irmão. Mas, assim, é louco porque, velho, você vê no meio libertário os caras se pegando. E você é um cara que tá nesse meio aí, e aí você vê um, tipo, meu, o cara fala uma coisa que parece que um quer provar que é mais libertário. Eu adoro aquele meme, qual é a coisa que libertários mais odeiam? Libertários. Por que, velho? Ah, cara, porque... Eu não sei, cara. Mas, assim, se você for ver em todo grupo político muito intenso nas suas ideias, eles passam 80% do tempo trocando soco entre si por nenhum motivo aparente. Isso é normal. Não teve agora aquele Zé Paredão famoso lá, os Zé Foicinha famosos aí que foram expulsos do Partido Comunista do Brasil porque, sei lá, eles ficaram famosos e daí o Partido Comunista ficou expulso, ficou puto, deu golpe neles, eles criaram outro negócio e aí não sei o quê. Eu falo, ah, também não é a mesma bosta, cara, isso que eu sou dele. O PCO vive batendo na base governista também. Mas eu acho que os libertários, mas eu acho que a questão do libertarismo em si tem uma questão... O cara que fundava... O primeiro cara que você viu sobre o Estado moderno é um inglês chamado Thomas Hobbes antes de Maquiavel e ele fala que... Perdão, concomitantemente quase Maquiavel. e ele fala que o problema é que o Estado era para impedir a guerra de todos contra todos porque senão a vida would be nasty, poor, nasty and brutish. Short is brutish and short. É isso aí. Era brutish and short. Nasty, poor, brutish and short. É isso. Ia virar isso porque não tem como você, todo mundo tendo como a liberdade o meio supremo, não tem ordem o soberano, o leviatã que pudesse regulamentar isso tudo. Então, eu acho engraçado porque quando tem todo mundo muita liberdade acaba ficando nisso, vai ficar a guerra de todos contra todos. A gente nunca teve um caso onde isso aconteceu na verdade. A gente nunca teve um caso onde a gente experimentou isso para ver. Mas o ponto é que quando você fala de liberdade dentro de uma ideia de libertarianismo a ideia é você ter uma ordem social, a ideia é você ter estruturas de proteção. Às vezes a galera quer comparar tipo a Somália com o libertarianismo. O mais de conversa que a Somália tem quatro governos. É um dos países que mais tem Estado do mundo, tem quatro. Tem quatro Estados diferentes que alegam a propriedade total ou parcial da Somália. Aí a galera fala ah, é o exemplo do Tancacapistão. Não, cara, os caras inflacionários até o Estado, tem Estado para lá com o pau lá, pô. Daqui a pouco o Haddad vai colocar o imposto em todo Estado até lá. Parece minha casa, eu, minha mulher, a empregada e eu falo caraca, quem manda nessa porra? Mas eles são exemplos de Estados falidos, naquele conceito de que... Sim, mas o ponto é que a gente, a ideia de uma sociedade libertária é você ter estruturas de defesa de propriedade privada e proteção de um funcionamento institucional social. Por isso que a gente brinca que a anarquia é a ordem. A gente quer... Teve uma vez, inclusive, que o Jeffrey Tucker, ele brincou, que é um cap famoso, ele brincou que anarcocapitalistas são os verdadeiros socialistas, porque a gente realmente quer uma sociedade. A gente realmente quer que uma sociedade funcione, a gente está focado no... A gente quer a interação humana, a gente não quer estar isolado numa ilha trocando Bitcoin, tocando violão. Mas isso é um ser humano normal, né? Não um socialista. Que é o que eu quero, que é por isso que eu brinco que um ser humano normal é um cap. Mas... Você age como um libertário o tempo todo na sua vida, inclusive. Qual que foi a última vez que você agrediu alguém porque ela não fez o que você gostaria? Você está praticando PNA desde que acorda, né? Alguém foi mexendo, falou, pô, eu me senti o golpe. Eu me senti o golpe. Alguém se entregou. Polícia. Eu me senti o golpe. Se puder, vem cá. Vem cá, vem cá. Agora você vai ter que falar, filha da puta. Você acha que tem... Ele me perguntou quando foi, falei, ele quase bateu a galera no bar porque o coitinho perdeu. De graça. Não, mentira. Não aceitou muito bem a derrota do Corinthians, caralho. Não, mas a ênfase é no quase. Ele se conteve. Me contive, óbvio. Talvez se contive, mas enfim. É, não sei, eu não estava lá. Mas o ponto é, cara, quase todo mundo vive como um libertário em todo tempo. Qual que foi a última vez que você falou assim, eu vou mandar na sua vida e se você não gostar eu vou te espancar até você me obedecer? Eu falo isso com meu filho. Não falo isso com meu filho. Quase. Não, desse jeito, dessa forma. Mas eu acho que existe essa ordem. Vai ter consequências na nossa relação. Mas assim, meu pai fala isso com meu filho. Mas tudo bem, mas calma aí, mas aí você está apelando o camarão. Desculpa aí. Eu estou lá dele. Não, você pegou um... Ele não consegue raciocinar. Ele está falando isso com pessoas que têm condições que consigam raciocinar e têm próprio consentimento, meu velho. Confortos do ar. Nesse ponto? Não. Se você criar um filho da liberdade, é a liberdade explodida. Desculpa. Cracolândia. Não, Cracolândia. Na verdade, Cracolândia. Cracolândia é um exemplo bom o suficiente para eu me provar para você? Pô, mas velho, você está falando Cracolândia e ninguém pensa lá, caralho. O mundo vai estar em condições de fazer esses julgamentos. Está partindo, em princípio, todo homem é nobre, é um anjo dentro de si e ele é o melhor que ele pode ser. Não, 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 não. Não acho que é isso. É isso que eu estou querendo dizer. Tem que ter um ceticismo humano aí. Não dá para você dar liberdade a essa plena, todo mundo vai saber gozar da liberdade igual e todo mundo vai ser muito virtuoso e cria uma sociedade moral. Não vai. Não, não acho isso. É justamente por isso que eu não quero estar. Uma cola do PCC com liberdade seria três vezes uma cola do PCC. Tem um problema em poder regulamentar as pessoas. A liberdade não pode ser o último de todas as virtudes. Ela tem que fazer parte do seu pulso, sem dúvida. O que eu só não gosto, como conservador, eu vejo que quando eu coloco ela acima de tudo, você cria às vezes outros problemas que você não está querendo ver. É só isso que eu estou querendo dizer. Não, eu entendo, mas acho que você usou dois exemplos péssimos. É, você tem a sociedade humana. É isso que eu estou querendo dizer. Porque se a liberdade for para regir uma sociedade, o Estado, enquanto o Brasil, 210 milhões de pessoas. Se isso for... Exato. Esse é o problema. Tem dois pontos aí, meu velho. O primeiro é o seguinte. Eu entendo o que você está falando. Realmente não dá para você criar uma sociedade só com uma virtude que é a liberdade. Você tem que ter outras. Perfeito. Beleza. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que ele é um libertário dos cordaços. Vai precisar de uma porrada de virtudes para fazer esse negócio funcionar. E a segunda coisa é o seguinte. Nós temos no momento, especificamente aqui no Brasil e também na Argentina, que falta muita liberdade. Então, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Segura onda. Eu sei o que você quer falar. Mas assim, nós precisamos olhar para a liberdade de um jeito diferente, meu velho. Porque isso no nosso dia a dia é muito claro e é muito visto, cara. Nós estamos, nós estamos, nos últimos 10, 15 anos, rumando cada vez para um lado que é mais obscuro do ponto de vista da liberdade. E vou te falar que sem ela, meu velho, sem a liberdade, você não consegue, às vezes, nem criar prudência. Que eu sei que é uma virtude que te agrada muito. Deixa eu fazer, deixa eu me fazer mais claro. O meu medo é que se a gente fizer mal uso dela, a gente vai jogar água no moinho da esquerda, que é coletivista. É esse o meu medo. Meu medo é, deixa eu ser mais claro, meu medo é a gente apostar nele. É isso que eu estou querendo dizer. E a gente fazer mal uso. Eu estou apostando, pelo amor de Deus. Jéssui Javier Millet. Eu estou querendo muito ver isso dar certo. O meu único medo é ele passar muito de louco e querer ser muito radical em quatro anos e criar um mau nome. To give liberty a bad name. É isso, meu Deus. É por isso que eu falei que a gente está soltando fogo e a gente morre de medo, cara. É esse o meu ponto. Eu só quero lembrar isso. Eu tenho medo dele mas eu te pergunto, não, temos outra opção além de fazer isso. Veja bem, a prudência é a hora que você tenta errar menos. Vamos lá. A prudência é o princípio. Voltei, mas tem que falar, cara, sei lá, que acho que vamos ter que dar uma... Calma, eu acho que isso tem que dar uma jogada. É isso que o conservadorismo da prudência do conservadorismo nos compõentes de liberdade. É só isso que eu estou querendo que um andasse de bondada com o outro. Acho que o seu argumento vem da história recente do Brasil que a gente teve uma boa oportunidade de colocar ideias de liberdade e, no entanto, a gente tinha um falso profeta. Eu vi os argentinos falando assim Ah, Bolsonaro! Eu lembro. Vocês lembram dos argentinos festejando o Bolsonaro aqui? Mas isso foi ilusão. Se a gente voltar ao tema do podcast ilusão ou verdade, eu não sei qual que foi o mote e tal. O Bolsonaro foi... Isso é o mote dele lá, do mágico. Não, não. Qual que era do podcast? O verdade foi ele com as cartas que fez isso com nós. Javier Milley era... Pô, não foge, boi! Enfim, a questão toda é a seguinte. Eu acredito que o Milley não será o novo Bolsonaro porque ele é um acadêmico, ele tem entendimento do que ele está falando, ele tem a capacidade de defender os argumentos, de pôr em prática. Ele é um homem que tem um embasamento completamente diferente do Bolsonaro que aproveitou uma época em que o discurso coletivista estava sendo combatido, ascendeu ao poder e fez igual os outros faziam, fez populismo barato. Tanto que acabou rápido como foi alçado ao poder. Da mesma maneira, ele saiu pela porta dos fundos e aí respondendo uma série de processos, não deixou legado nenhum e a gente voltou a estar casero com o coletivismo ascendendo. A gente é o nosso presidente hoje em dia, é um ex-presidiário e isso deveria nos envergonhar. No entanto, é o estado de coisas. Eu acredito que a Argentina deve trilhar um caminho diferente com esse candidato por conta do substrato ideológico que ele tem e do conhecimento científico e das teses que já foram comprovadas ao longo do tempo em outras experiências. Então, eu sou muito otimista em relação a esse candidato que provavelmente será um novo presidente. Você é um otimista assim, Rafa? Cara, eu tenho um otimismo que irrita as pessoas muitas vezes, mas aqui, cara, eu tô na... eu tô naquela posição que assim, eu esperava ganhar 10, eu ganhei já 20 mil. Eu já saquei os 10 mil, botei na conta e o resto eu apostei no... o resto eu taquei no jogo do bicho e vamos ver, cara. Foi no Jockey Club. Sei lá, cara. O resto... Seja o que eu quiser. É, a imprevisibilidade é a questão, né? É a gente que não planejava tá aqui. Sei lá. E assim, tem uma... uma coisa que eu tive que literalmente escrever em mim mesmo que foi assim, eu aceito que eu não consigo salvar todo mundo. Não dá. Eu tenho... eu tenho alguma influência sobre o que que eu posso fazer dado que eu quero concorrer a vereador em São Paulo pra ser 1,55 em 2024. Tem coisas que não estão sem controle. Eu posso, dentro do meu trabalho hoje no Gabinete de Liberdade dentro do Dessa de Casa, a gente pode influenciar algumas 30 cidades em legislação e mudar isso na vida de umas 2 ou 3 milhões de pessoas. Dentro do meu trabalho hoje no Novo, eu posso ajudar a desenvolver ideias pra fundamentar algumas milhares de campanhas que o Novo vai ter ano que vem. Eu controlo isso. Eu posso... eu vou focar nisso. No Javier, é tipo, cara, não tem o que eu fazer. Eu nem falo espanhol, eu não consigo falar com o cara. Eu não consigo conversar com ele. Então, assim, eu só tô olhando e pensando, cara, se ele cagar tudo, tá, vamos ter que explicar. Tá bom, vamos lá. E se der bom, se der bom, não sei. Eu não tô criando expectativas, eu não tô... eu tenho uma frase que eu gosto muito que é do Lelis, que é uma chefe de equipe do time de eleições, que ele fala, cara, a expectativa é a mãe da merda. Eu não esperava a gente chegar até aqui. Eu achei que, assim, ah, ele vai fazer um escarcel ali, vai pegar, sei lá, 20% do voto e vai causar, as pessoas vão ouvir, isso vai ser o começo de um movimento, eles vão ter uma presença na legislativa e vamos crescendo. E nós estamos aqui, entendeu? É tipo que nem, sei lá, quando o Zema ganhou o governo de Minas Gerais, cara, todo mundo ficou, tipo, ah, de agora? Até tem uma história que é o seguinte, né, quando eu conversei com ele, ele tinha, sei lá, 1% nas pesquisas, eu falei pra ele que ele ia ganhar, ele não acreditou em mim, ele até falou, pô, obrigado, né, mas por que você acredita nisso, né? Mas eu entendi que ele não acreditou em mim, eu até conversei um pouco com a equipe dele, entendi que eles não acreditaram muito, mas tá bom, né? Tanto que até ele conta isso hoje, né, eles deixaram esse meio segredo, mas ele conta isso hoje. No sábado, antes da eleição, no domingo, no sábado, eles fizeram uma reunião, agradeceram toda a equipe, beleza, né, pô, ficamos em terceiro, fazer o quê, né? Mas que bom, muito obrigado pelo trabalho, é isso, fizemos história e depois a gente tenta outra história aí, né, fazer o quê? Entregaram todos os comitês de volta. Aí no primeiro turno ele pegou 48% da votação. Puta que pariu. Eles estavam, assim, estavam batendo os votos, eles estavam ligando pra todo mundo, contratando todo mundo de novo, ligando pros donos de imóvel dos comitês, e falou, não, a gente pode renovar mais três semanas. Fudeu. Terça-feira, me liga alguém da equipe dele lá. Então, nós estamos no segundo turno, né? Então, nós estamos ligando pra alguns apoiadores-chave aí, né, que ajudaram a gente nisso, pra eles entenderem, né, o que vocês têm de propostas aqui, o que a gente pode fazer agora. Eu falei, mano, fala a verdade pra mim, vocês não fazem mais puta vaga ideia do que isso ia acontecer, vocês não têm nenhum plano, né? Que doideira. Tá sim, cara. Eu tenho certeza que a equipe do Melei não faz a mais puta vaga do que fazer agora. Posso levantar mais um detalhe aqui do plano de governo? a gente que a gente tava fazendo causa mais, e... Caralho. depois a gente conversa com Cambiemos. Uma questão do plano de governo interessante que nos toca é a saúde. Não me toca, não. A minha ainda é uma... Minha área de atuação principal, eu sou médico, e... Você toca bem, hein? Ele toca tudo. Ele toca tudo. Ele toca... Com direito, é a segunda opinião. Mas, enfim... Eu toco também, mas eu sou mais... Coisas relatórias que eu penso na minha vida. Tá aqui, pára. Esse cara é muito... Urologista, a gente é psicologista. É um... Esses caras, é... Porque eles tocam muito. Aqui. Mas tem medo maior. Eu queria que um urologista fizesse um show do stand-up. Puta, é isso? Eu conheço todas as piadas. Eu só não tenho talento pra falar. Porque deve ter... Não. Eu já conheço todas. Eu acho que em 12 anos de profissão... Não, não. A gente é um urologista. Eu sou urologista. Nossa. Acho que ele tá de zoeira. Não, não. Por isso que... É o úreo gineco. Mas o que que... O que que me chama a atenção? Duas coisas. A primeira é que ele propõe a... Coparticipação no uso da saúde pública. Então, acho que já é uma questão assim que é disruptiva. A gente sempre tem aquela história do ideal da saúde pública gratuita, universal, etc. Ele acaba com isso. Justamente pra diminuir o tamanho do estado. Isso é uma questão controversa. Porque toda a população gosta de ouvir aquele candidato que diz que vai entregar mais saúde. Mais saúde gratuita e mais bens nesse sentido. E também ele coloca que o setor privado vai ser o que vai gerir... É o mesmo sistema alemão. Na verdade, é aquela coisa. O nosso problema do SUS é que a gestão... O financiamento é público e a gestão é pública. A gente vive o pior dos mundos. Os Estados Unidos tem um fundo público de fomento... Tem o Medicare e o Medicaid e mais uma porrada de programas. Isso é questão só financeira. Porque a prática ali de quem empresta o serviço é tudo privado. Então, eu acredito que esse é um modelo que tende a crescer lá. Acho que é um modelo que entrega muito resultado. Porque imagina só como deve ser um setor de um hospital de compras e tudo mais. O Estado não consegue gerir isso. É o que a gente vê que se gasta muito e muito mal no SUS. Não é que se gasta pouco. A gente tem um gasto muito elevado. O Estado não faz sinalização de via pública que dirá fazer cirurgia cardíaca. Exatamente. E nesse ponto, eu acredito que eu sou menos libertário. Eu acho que a saúde me coloca um dilema no qual... Como que a gente vai custear um transplante? Como que a gente vai custear uma quimioterapia de criança que não tem acesso? Então, assim, esses tratamentos de alto custo, eles deveriam ser custeados pelo Estado. Mas de que forma? Através de fundos. E não através de hospitais que criam... Que é o sistema alemão. O sistema alemão é que o governo não tem nada, ele não contratou ninguém, ele só paga a conta. É, por aí seria... Eu acho que é a questão mais lógica. Ele cobrava resultados, ele pode ser em dúvida. É, ele falou, eu vou pagar a conta, mas tem que entregar, tem que estar nesse nível de qualidade, você vai lá e eu só pago. Então, eu não contrato ninguém. É isso. O Departamento de Saúde da Alemanha é basicamente um financeiro. E dessa forma, eles conseguem saber quem que é a população que precisa mesmo desse auxílio. Então, é uma maneira muito mais racional de alocação de recurso do que o sistema público como a gente vê. Então, acho que é mais um ponto controverso desse plano de governo que ele trouxe melhorias e avanços no sentido de cobrar a coparticipação, colocar a iniciativa privada executando, mas mantendo ainda esse ponto de financiamento. Porque sempre vai existir aquele comunistinha que vai falar, ah, então você quer que a pessoa morra de apendicite na rua. É isso que você quer. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que não tenha um hospital inteiro com uma diretoria toda, um secretário de saúde, toda uma máquina burocrática. Político apontado. Exatamente. Aquele bando de cabide de emprego para resolver essa apendicite. É mais barato só pagar para qualquer hospital fazer. Você vê que uma coisa é... É o sistema das santas casas hoje também, né? Sim. Uma coisa é se pensar em medicina universalizada, no sentido do acesso universal à saúde. Essa é uma coisa. Que também é uma discussão, mas não é essa a discussão. É uma discussão que não existe. É, mas não, mas é uma discussão. Mas você pode... Quem já tem não quer abrir mão. O inglês que está usando o NHS não quer abrir mão do NHS. Então, o canadense que está lá também não quer abrir mão. Então, é complexo isso. Uma vez que você tem, você não quer abrir mão em quão ruim ela seja. Agora, a questão é quem está operando essa saúde universalizada. Qual que é a questão operacional da saúde? Essa é que tem que ser abordada de cara. Então, mas essa questão de quem está usando o sistema estar contente, eu acho um pouco controversa, porque a partir do momento que você cria essa... A saúde universal não existe, meu velho. A gente já discutiu isso aqui 15 vezes. Saúde não é um direito, saúde é um bem. É verdade, meu velho. A partir do momento que oferece... Não, não, não. Isso aí, sem ideia... Deixa eu só concluir. A partir do momento que você oferece a saúde gratuita, você precisa necessariamente criar barreiras. Sem dúvida. Então, a pessoa está satisfeita com o serviço, etc., mas ela vai ficar sujeita a um agendamento do Estado e tudo mais. Então, é bastante diferente, né? Você pode até não pagar, mas só que você não vai ter o mesmo benefício. Por aí. Mas aí, volta o argumento, só para lembrar, volta o argumento do apendicite e da apendicite na rua. Eu te faço a pergunta. E o bêbado, que nunca paga imposto e caiu, e está tendo a demência, e teve um hematoma subdural, porque ele bateu a cabeça bêbado. A gente faz o que com ele? Ele deve ser operado e ele deve ser tratado. Mas isso é muito diferente de saúde universal. Não, não. Mas isso é muito diferente porque ele nunca pagou nada. Ele estará excluso do sistema. Ele entrou para o sistema sem ter pago nada. Desculpa. Então, o que você quer dizer universal? Não, não. Uma coisa é ter saúde emergencial. Ou mais, o cara que escolheu se excluir no crack... Tá bom, ele tem diabetes e ele precisa de insulina. Esquece, então, a emergência. Ele tem diabetes e precisa de insulina. A gente não dá insulina nem agulha, nem o glicosímetro para ele. Não, não. A questão não é essa, velho. O cara que... Tem cansa de próstata. A grande questão aí é o seguinte. Vão ter pessoas que em vários momentos vão precisar de uma assistência. Isso está tudo certo. E, inclusive, essa assistência é melhor dada e melhor feita quando você não tem o estado envolvido. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu concordo com você. Por isso que eu estou te falando. Sim. Você pega, por exemplo, século XIX... A gente já falou isso aqui milhares de vezes. Século XIX, nos Estados Unidos, quando surgiu as grandes universidades, entidades filantrópicas. Isso aconteceu porque você não tinha o peso do estado em cima, meu velho. O que aconteceu? O que aconteceu foi o surgimento dessas entidades. Você pega todas as grandes faculdades, todos os grandes hospitais. A filantropia é uma condição natural do ser humano. As pessoas se incomodam de ver as outras pessoas mal. Desculpa. Isso, para mim, nos Estados Unidos. No Brasil, a gente se incomoda bem pouco quando a gente tem a Cracolândia. Só para lembrar. No Brasil, nunca teve oportunidade. de viver uma questão livre e de ter e poder ver uma age diferente, cara. Talvez nem esteja aberto para nós na nossa história isso. Esse é o problema. A contingência histórica que a gente deve é a sua situação. É uma jabuticaba. É um problema. É o único lugar onde a família... Eu acho que isso é como instituições moldam cultura e comportamento, como nos Estados Unidos a expansão do estado de um estado que faz tudo e controla tudo veio ali na era progressista que começou em 1880 e bateu ali um corpo legal em Woodrow Wilson. Então, é um estado em 110 anos. E FDR. Não, mas Woodrow Wilson mesmo já foi ali um ápice ali importante da era progressista. O Brasil sempre teve essa de... É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Então, é diferente, né? Você tem uma... É como instituições constroem a moral de uma população ou como destroem, na verdade, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas o que eu assino embaixo, você falou, mas eu estava discutindo essa questão da universalização. Você fala assim, eu entendo que não existe. O difícil é você voltar o gênio para dentro da lâmpada. É um problema político. É como é que você... Como é que você... Eu só estou querendo dizer isso. Essa é uma contingência histórica nossa. É um problema político. Não dá para tirar... Pensar que só tira-se o estado e se ignora tudo isso. A pergunta é como se ataca esse mal. É um mal histórico. É isso que eu estou querendo dizer. Eu assino embaixo. Eu trabalho... Eu sou nefrologista. Eu trabalho isso. Peraí, três médicos? É. Ah, não... Por isso que... Eu não sei o que tu era médico. Então, parece, né? O ponto é, eu sei muito. Esforça bem. Tem um cosplay de roqueiro. Puta, eu devia ter visto que os três têm a unha da mão bem cortada. Médico costuma cuidar bem da mão. É verdade. Esses dois que tocam. Não é? Esforça. Mas a gente usa a lua, tá? Mas a questão é uma contingência histórica. É só isso que eu estou querendo dizer. Não, eu entendo. Você, pra romper isso, você cria problemas políticos, reverberações políticas e a lei das consequências não intencionais começa a jogar contra você. Esse é o meu receio. Eu adoro tudo que a gente falou, liberdade. Sou Jéssui Javier. O meu receio é só no afã de resolver, querer resolver muita coisa, a gente considera um backlash grotesco pro outro lado. Só pra lembrar... Não, 5% isso. É. É esse o medo que você estava falando. De volta ao que eu falei, cara. É isso. Comunicar, explicar e ver o que é possível. Estão falando a mesma coisa. Só que a... Tendo trabalhado com política já em vários níveis e várias formas, todo mundo sabe que comunicar é importante. Todo mundo entende. É só que tem quem caga pra esse tipo... Fizeram a reforma tributária no Brasil no grito. Todo mundo que fez falou, cara, isso é um erro. Foda-se. Eu não tô afim de ir lá explicar pra galera. Eu vou só comprar os votos e aprovar essa porra. Eles não estavam afim. Mas eles sabiam que era um erro. Mas é porque o Lula nunca teve essa coisa de conversar com a população. Embora ele disfarce bem que sim, ele nunca teve. Agora, essa coisa de quando você quer comunicar e o que você vai tentar explicar, cara, é uma arte, bicho. Você acha que vai ser assim e... É difícil. Como é que você vai explicar uma reforma, uma ideia, uma mudança de um sistema e tudo mais pra todas as pessoas diferentes? É foda. Então, assim, cara, pode dar errado. Mas é que às vezes você tem que falar, sei lá, vamos arriscar, né? O não eu já tenho. Eu já tô perdendo o jogo. Vamos tacar alguma coisa aqui, pô. E seguindo essa sua métrica que eu concordo muito, a hora de tentar isso é quando deu tudo ruim. Já erramos tudo. Tamo na merda. Agora não tem nada a perder. Eu acho que é justamente quando abre a janela pra umas coisas assim, que é tipo, Minas completamente fodida, falida, escaralhada, todo mundo voando, quicando. A pessoa ali falou, mano, sei lá, mano. Tem o... Tem esse Anastasia que já falhou o estado. Tem o Pimentel que já falhou o estado. E tem esse cara aí que fala meio diferente. Bora, né? Diferente, não. Ele fala um mineirês... Caxias. Caxias. Ele fala... Você tá brincando. Eu gosto muito. Olha pra isso e fala, cara, qual que é o pior que pode acontecer aqui? Ele consegue ser pior que os outros dois? Ah, precisa fazer um esforço, né? Não, acho que vamos. Eu acho que é o... Quando eu abro essas janelas aí. Mas eu entendo as suas preocupações e aí também é uma coisa que eu acho que é um exemplo de você saber fazer política mesmo sendo um radical. Porque eu sou um radical e ideias radicais, né? Eu quero fazer tudo. Agora assim, ó. Tá, beleza. Tem isso tudo e tem a realidade que a gente tem hoje. Então, digamos. Eu sei que você discorda comigo em alguns pontos. Agora, digamos assim. Se nós dois estamos no legislativo, é tipo, tá, beleza. Cara, no que que a gente concorda? Vamos lá. Radical é diferente de extremista. Radical é diferente de retardado. Pra começar. Uma coisa é você falar assim, eu sou um radical. Tem essas coisas que eu não negocio. Hoje eu tava dando uma entrevista pra um jornalista e falou assim, ah, mas você é um extremista. Eu falei, cara, você é um extremista. Qual que é a sua posição sobre escravidão? Você tá afim de negociar isso? Você tá afim de abrir uma... Não, você é um extremista contra. Você não quer saber e se alguém defender, você quer meter até a porrada do cara. Qual que é a sua posição sobre estupro? Você é um extremista contra. Não tem papo. Eu sou um extremista contra agressão, no geral, certo? Aí vem da... A moderação na defesa da liberdade não é uma virtude. Não é uma moderação. É dizer assim, ó, tem coisas que eu não negocio. Então, assim, eu não vou votar a favor de aumento de imposto. Eu não vou votar a favor de aumento de poderes do Estado. Eu não vou votar a favor de menos privacidade pra você. Eu não vou votar a favor de certas coisas. Eu quero todas essas coisas aqui. Agora, você ser burro é você falar assim, e eu não vou conversar com quem não concordar comigo em 100%. Se você tiver alguma coisa que você discorda comigo, eu acho que você tem que ser executado, então eu nunca vou conversar com você. Beleza, você não vai nem conversar com você mesmo. Porque todo mês você vai mudar de ideia de alguma coisa. Você vai falar, pensando bem, eu acho que isso aqui na verdade é o mais importante do que qualquer coisa. Pronto, já temos uma discordância aqui. Por mais que todo mundo concorde que é importante, você não vai no ranking e já vai zoar. Então, quando você está fazendo política, você tem que falar, tem essas coisas que eu negocio, você tem as suas coisas que você não negocia. Tá bom, beleza, não vai sair agora. No que a gente concorda? Tá, então o que a gente concorda, todo mundo que concorda que é importante? Talvez eu acho que é a primeira coisa mais importante do mundo, você acha que é a terceira? Tem 50% dos votos mais um pra aprovar? Tem. Vamos fazer? Vamos. Top. Qual que é a próxima? Que é assim, é até curioso um ancap argumentar isso, mas não é em tese o que uma democracia era pra ser? Tá todo mundo ali, então assim, pô, tem os eleitorados de todos os tipos ali, tem um monte de gente que também não sabe nem a menor ideia do que que fez, mas enfim, e vai sair algum troço ali que mais ou menos é a média do que um pessoal queria. Sim. Então assim, e é uma coisa que a gente trabalha, tipo, por exemplo, eu tenho uma equipe dentro do Ideias Radicais em que a gente acessora vereadores. Então a gente tenta implementar a liberdade em cidades de, pô, 5, 10, 20, 50, 100 mil habitantes. Cidades pequenas. Claro, a gente trabalha com cidades grandes e tudo mais, mas muitas vezes com cidades pequenas onde assim, a gente tá trabalhando com um vereador que ele tá no terceiro ano de direito e o resto da Câmara é um cara que é agricultor, um cara que é só um bandido mesmo, aí um cara que ele tem uns negocinho, aí tem o cara que é o cara da farmácia, tem o cara que ele é o filho do prefeito, tudo mais, você tem que sentar e conversar com os caras. Você pode só virar e falar assim, eu sou superior a vocês, eu não fui. Tá, legal, você não vai mudar o mundo não. E todo mundo que votou em você esperando uma melhora não vai ganhar nada. Isso é responsável, isso tá certo? Não. Então você tem que chegar pros caras e falar, tá bom, tem, sei lá, 11 vereadores na cidade, eu preciso de 6 votos, então é eu mais 5. Eu consigo convencer 5 caras nisso? Não, esquece. Eu consigo convencer 5 caras em abolir o horário de funcionamento do comércio na cidade? Porque daí os mercados e as farmácias podem abrir em mais horários e vender mais e tudo mais, daí o boteco pode abrir um pouco mais desde que eles não atrapalhem todo mundo? Consigo. Pô, vamos fazer isso. Louco, hein? Porque isso é uma ideia de você transformar a filosofia na prática. É, é o que você consegue agora. Que é a coisa mais difícil que tem, velho. É essa questão. E é outra coisa que sim, também, dois terços da resistência que você, da resistência honesta. Porque assim, a resistência desonesta é o cara que fala assim, eu não gosto de você, acabou. Ou assim, o meu partido é contra o seu, então eu posso até concordar com o que você acha, mas eu vou votar contra. Esquece. Dois terços da resistência honesta a um projeto é o cara que fala assim, acho que vai dar errado. A tua intenção é boa e eu até entendi o teu argumento, mas eu acho que vai dar errado. E aí você tem que trazer, ó, tá aqui exemplos, ó, fizeram isso na Alemanha. Eu quero falar, mas a Alemanha, o Brasil vai te catar. Não, fizeram isso na Indonésia. Se funciona na Indonésia, esse PAC, eu acho que funciona na Turquia e na Índia. Ah, talvez. Pode ser. Mas você fala, tá bom, ó, você acha que não vai funcionar? Tá bom. Vou fazer o seguinte, a minha ideia era isso aqui. Vamos fazer isso e daqui quatro anos a gente conversa de novo? A gente implementa isso aqui, tipo, sei lá. Eu gostaria de legalizar o home escolhido no Brasil. Tem muita gente que acha que não, porque vai dar merda, porque vai, porque os pais vão abusar e tudo mais. Tá bom. Vamos descentralizar a educação pra nível de estados e municípios e deixar inovar pra caramba? Vamos. Tá bom. Eu consigo ter 60% dos votos pra aprovar isso hoje? Tá bom, beleza. Vai dar quatro anos disso, eu vou ligar pra todo mundo e falar, tá, agora que vocês viram que melhorou, vamos colocar o home escolhido na lista também? Eu adoraria que vocês conversassem com isso agora, mas se não dá pra aprovar agora, não tem os votos, não tem os votos. Que votos que eu tenho agora? Isso. Beleza. Dê o resultado, coleta, analisa os dados, volta pros caras e fala, cinco anos atrás tu votou a favor disso aqui. Eu tô pedindo pra você ir pra cá agora. Vamos. E aí você vai. Eu gostaria que fosse hoje, eu gostaria que fosse hoje, vai ser hoje, não vai ser hoje. É o caminho da reforma. A reforma agráulica. Exatamente. E isso eu dou o crédito pro Camar aí, porque é o meio do caminho. Né? É uma ideia de prudência. Que é diferente da posição da liberdade. E é diferente de você comprometer ideais, é diferente de você trocar votos. Muito bom ponto. Eu sei. É diferente. Perfeito. É porque às vezes você fala isso, a galera fala assim, se você vai trocar votos, você vota pra mim, você... O pessoal tanto não sabe hoje o que é política, que quando ela é feita ninguém sabe reconhecer. É que assim, 98% do fazer política no Brasil é só crime, mesmo. Fato. Mas é isso o problema de saber reconhecer quando existe. O problema de voto é só desonestidade, é só interesse, é só assim, ah, você tá votando a favor disso, eu vou votar contra, porque a gente tinha oposição. Se eu pudesse mudar e colocar, falar assim, um jeito é política, e outro é politicagem, e política é algo que se exercita na polis, pegando as palavras de Aristóteles, um homem é um... Você tem aí 5% do legislativo, concorda contigo nisso. Não, mas tudo bem, vamos tirar o Brasil, que eu concordo que é o nosso problema. Posso pensar a Estônia, hoje? Vai lá, Parlamento Britânico, vai. Eu não queria chegar... Muito obrigado. Aí não é nossa. Mais sério, vai. Gostamos muito. Então, o ponto é, se exerce política de alguma forma, a política se propõe a resolver problemas, ela é absolutamente necessária. Quando Aristóteles falou que o homem usou o politikon, não falava que o homem podia fazer política, o homem vive para fazer política. Você faz política na sua casa, no seu trabalho. Vamos não confundir isso com o Estado, inclusive. Você tem política dentro de uma empresa. Muito obrigado. Vocês têm decisões... É uma coisa que, assim, libertários precisam falar mais. As pessoas confundem Estado com governança e com política. Uma casa tem governança e tem política. Uma empresa tem a política da disputa entre os caras do board, os acionistas e tudo mais. Pega uma reunião de acionista, pega uma empresa listada na Bolsa, tipo, sei lá, Magazine Luiza. Não, só tem esquerdista naquela merda. Porque não, acho que ela é muito... Cara, pega uma empresa dispersa pra caralho, assim. Pega uma Apple. Acionista pra todo lado, mano. Porra, como é que é um erro no board desse negócio? Tem politicagem lá dentro, tem política, tem acordo, tem conversa e tudo mais. Mas todo mundo tá alinhado e, porra, essa empresa tem que crescer, mano. Eu quero que minha ação vai valer mais. Então vai ter política e vai ter uma governança dentro da Apple, só não tem o Estado. É só que as pessoas confundem essas três coisas. E só poderemos exercer a liberdade plena quando a governança e a política estão fazendo o melhor possível. E aí o meu ponto é que pra isso você não pode ter o Estado, porque daí o Estado não tem... Mas o que é legal, eu falei da governança e política e não falei do Estado. É exatamente isso. Gosto muito disso. Tá vendo? Por isso que eu falo que todo conservador secretamente acaba. Posso trazer outro ponto aqui? Não, não, não. Quer dizer, PV, ele pode trazer mais um ponto? Hoje estourou o tempo. Daqui pra frente tem... Pode, pode, pode. Mais um ponto, PV. Então tá... Tá liberado. A partir de quando tá agora que eles têm que juntar mesmo. Eu vou te falar, PV, você é mó rápido o Corinthians, meu velho. Ontem nós se fudemos naquela porra lá, meu amigo. Então tu é corintiano, né? Nós fomos lá, meu... Ó, PV, visitou. Te fala aí, mano, não vamos mais ver jogo junto. Aproveitando que a alíquota... Meu pai era corintiano de passar mal, cara. É, que bom. Quando ganhou o Mundial, ele ficou... Eu vi o meu pai sendo avô quatro vezes. Eu não vi ele tão feliz nessas quanto quando o Corinthians ganhou o Mundial. Eu estava lá. No Japão. Ele argumentou uma coisa sobre pessoas como você. Deu quatro semanas. Ele falou, filho, o pessoal vendeu casa, vendeu carro, brigou com a esposa, terminou noivado pra ir lá ver o jogo. Graças a Deus. E nós fomos lá e ganhamos só de 1 a 0 com o gol daquele mau caráter do guerreiro que é Merlin. Não, não, tá bom, não. Eu falei, porra, você tem o melhor clube do mundo. Carai, tu tá reclamando que foi de 1 a 0. Porra, mano. Ele falou, porra, tipo, você vai ser um 3 a 1, assim, toma 1 e vira 3, só pra dar uma emoção, vai dar uma história. Eu falei, ah, doido. Quase morri naquela porra. Isso é como o corintiano ele era. É parecido com o Reds. Deve ser. Então vai, você pode, o PV liberou. Já que a alíquota aumentou do imposto, aqui eu vou ser breve, né. Eu queria falar das políticas ambientalistas que estão no projeto de governo dele. Isso também... É, então, isso surgiu como... É claro que você já esperava encontrar um monte de coisa lá e essa foi uma das surpresas que eu tive, porque ele defende energias renováveis e defende a estímula reciclagem e tudo mais. Então, assim, será que isso seria só um aceno pra turma ambientalista ou ele acredita nisso de maneira como a energia renovável ser uma fortaleza possível do governo dele e desenvolvimento econômico? Eu não acho que ele está muito preocupado em agradar as pessoas. Também, eu também acho. Se a ideia dele fosse assim, vamos tentar alcançar vários grupos e ser palatável, eu acho que o negócio ia ter sido feito um pouco diferente. Sim, mas ele acena, né, pra uma série, aquela, o comunista melancia, né, o ambientalista que é verde por fora, vermelho por dentro. Mas, é, eu não sei como é que essa crítica é ele aí, não, mas, assim, cara, também eu quero a gente não ter pra fazer agora, né? Verde da fruta e da maconha, né? Tem dois verdes por dentro. Exato. Não, mas porque também se você for ver boa parte do discurso assim de vamos salvar o planeta Terra hoje, é, tipo, basicamente vamos revogar a revolução industrial. Você fala, cara, peraí, vamos nunca mais emitir, vamos nunca subir a emissão de CO2 no mundo. Tá, então, tipo, pau no cu da África. E aí, né? Faz como, meu velho? É, tipo, todos os países que já enriqueceram, beleza. E agora a África pra enriquecer... Carvão pra eles nem pensar, né? Que a Índia. Um bilhão e cacetada. É, a tese do taco de hockey da prosperidade, né? Que eles precisam enriquecer. Ou a tua tese é assim, não, então, parou e agora todo mundo que não tem um banheiro na Índia, essa é a sua vida agora. Não, você tá mentirando. Que mundo se vive. Isso não pode ser uma proposta. E outra coisa também, né? Você gosta de poluição? O mundo não tem problema de poluição. O mundo não tem problema de China. Quem polui pra caralho nesse rolê é a China. Inclusive, calma aí, calma aí. Que ele fala contra, inclusive. Ele fala, não, vamos fazer comércio com a ditadura. Opa, e as boas militares da China lá? Só pra lembrar das bases militares que a China tá... Sei lá. A minha resposta é um belo de um sei lá. Que ideia disso aí. Mas tá, digamos, ele corta as relações. O que vai acontecer? O Brasil vai importar todo o agro deles e exportar pra China. Não tem vácuo, né? Alguém aproveita essa... O que vai saber nós. Quando Trump brigou com a China e a China retalhou com umas paradas lá, o que aconteceu foi que começou... Ah, não, porque comprar a soja dos Estados Unidos... Cara, começou outros países, compra a soja americana no papel. Não precisa nem despachar pra cá. Compra no papel, passa pra minha empresa que é Uruguaia e vende do Uruguai pra China. Foi isso que aconteceu. Transicionou. Com o cara no meio que levou 2% da venda. Cara, tem uma pergunta aqui do nosso apoiador. A gente tem o Renan Zorzi. Ele pergunta assim pra você, Rafa. Como que uma boa gestão de um governo Millet, um suposto governo Millet, pode influenciar a população brasileira, principalmente nos Estados que são campeões de assistencialismo? Lá nos Estados campeões de assistencialismo, eu não sei. Agora, no Brasil, no geral, se o Millet ganhar, ele entra em 25, né? Ele entra em 24, né? Ele toma posse que dia? 10 ou 11 de dezembro de 23. Ah, nem dá pra... Você acha que os argentinos vão estar 10 ou 11 de dezembro e já é Natal, vai se fuder, você está. Ele toma posse, né? Mas eu imagino que ele vai chegar já dando uma blitz do caralho. Então, até a eleição brasileira é 22 meses. Cara, se der bom, se o Millet fizer uma boa gestão assim no primeiro ano e botar um resultado econômico legal e no segundo ano estiver engrenando bem, é ser uma presidente, bicho. Cabou. Você acha mesmo? Cabou. Ou seja, a influência é completa. Total. Se funcionar bem. É, se funcionar bem, se o Millet conseguir fazer assim 30% do que ele está falando que ele quer fazer, se ele conseguir fazer isso e o governo Lula vai ser pai e vai entregar uns bãs, acabou, véi. E aí nós estamos fudidos porque nós vamos ter que consertar isso aqui também. Isso é genial. Se o Millet conseguir a gente também dá essa motivação e consegue consertar aquela merda. É. Porra, puta que pariu. A gente dava por desenganado, né, pela sequência histórica de populismo lá. Esse Palmeiras deu certo, né? Fale mal de Palmeiras não, pá. Primeiro também é Palmeiras. Primeiro também é Palmeiras. inclusive eu também vou ter que me converter, então... Não, o cara é gato demais para conversar o Palmeiras só para agradar a namorada. Não faz isso consigo não, véi. Sai fora da merda. Vai dar ruim, vai dar ruim. Nessas coisas, meu pai já é falecido, então ele não vai ver isso. Não vou dar essa desalegria para ele. Não, mas ele está ali, está torcendo assim. Não, ele vai entender que foi para a mulher. Falar justo. Ele vai entender. Justo. Ele vai olhar e falar da merda que ela é bonita. Nós temos uma pergunta aqui do chat também, da Almoli, que ela pergunta assim, e digamos que o Milley fique só um mandato. Quatro aninho ali, bonitão, qual mudança estrutural ele poderia fazer para que o sucessor não acabe com tudo novamente? É aquela coisa que eu passo. Então, ele já está fazendo. a melhor coisa que ele pode fazer é impedir futuros governantes de imprimir dinheiro para pagar déficits, porque isso castra o populismo, castra a inflação e obriga o balanceamento do orçamento. Se você fizer só essas três coisas, a Argentina sai de uma bosta completa para um Brasil. Uma bosta pela metade. Não, você saiu... É uma coisa que eu já vi um gestor falar que é o seguinte, ele falou, cara, o governo nunca vai ser bom. Você nunca vai ter uma boa execução de políticas públicas. Com muita sorte, você vai ter medíocre. Mas você consegue, em dois anos de gestão, sair de criminosamente horrível para ruim. ruim. Dá para fazer. E você consegue, com quatro ou seis anos de gestão, você consegue chegar em medíocre. Você nunca vai passar disso. Esquece. Mas é que dá. O resto é gestão privada. O privado é o que vai entregar o resto. Mas dá. Então, assim, se ele conseguir fazer um... jogar ali para medíocre ao longo disso, a Argentina sai de ser um completo desastre para um país em desenvolvimento médio. o que... Está ruim. Porra, não está ruim não. Está bom para caralho. Você cai a pobreza de 40% para, sei lá, 15%. O que é... O que seriam o número dos animais. Antes da gente, tipo, o pitch do livro... Se alguém achar que está ruim, fala com os 25%. Exato. Antes da gente, tipo, o pitch do livro, eu queria te fazer uma pergunta. E aí, meu amigo, você vai sair candidato? Como que é o negócio aí, meu velho? O meu plano para... Na eterna busca de não cometer um crime eleitoral, eu posso dizer que eu pretendo eu gostaria de ser candidato em 2024. Em 2024? É, vereador aqui em São Paulo. Vereador em São Paulo? É o meu desejo. Tá, mas e... Eu posso falar isso. E como é que está essa andança? Estamos organizando, estamos procurando apoiadores, estamos procurando gente que gosta dessas ideias. Tá. Estamos procurando pessoas que adorariam ver isso acontecer e conversando com elas. Agora em 24? Agora, agora, estou fazendo essa semana, fazendo o tempo todo, cara. Tem nosso apoio, meu velho. É bom mesmo. Pode ter certeza que estaremos ao seu lado. E tomara que aconteça, porque a gente precisa de gente que é diferente. E como diz o Milley, viva da libertad. Cararro! 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 Camarones! Oba! Explica para o nosso querido e amado convidado o que é o pitch do livro e quais, depois, os livros que nós trouxemos para ele. E o quê? Isso aqui é o clássico. É obrigatório. É, isso aí. É uma leitura... Acho que mesmo se você libertar, tem que ler esse negócio. Ele está vacilando. É isso aí. É bonito isso. Os dois... Vamos dar dica agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, são três caminhos, três livros. Primeiro, eu vou te falar quais são os livros em questão e na primeira fase você vai tentar adivinhar qual trouxe qual. Segunda fase, a pessoa vai se revelar quem trouxe qual e essa pessoa vai tentar vender o livro dela para você. É uma competição para ver quem que é o melhor. Você trouxe do Scruton. Eu trouxe do Scruton. Então, pelo menos, eu vou apresentar os livros. Gostei. Vai, você só vou apresentar para quem está ouvindo a gente. Primeiro livro, Roger Scruton. Sir Roger Scruton. Lembrando que pode ter pegadinha, tá? Opa! Não pode falar que é isso, não é fácil assim, ó. Bonitão. Não é fácil assim, ó. Toma cuidado, meu velho. É, os caras são malandro. Roger Scruton. Eu sou amigo, hein? Eu sou legal. Que é conservadorismo. Clássico. Eu já decidi qual foi qual baseado em um argumento muito simples. Segundo, The Sacred Band de James Romm. E terceiro, Type Talk at Work de Otto Kregor. Quem trouxe? qual livro? Quem trouxe qual livro? O dos 300 gregos foi o cara que é urologista. Fala você. Do Ale. Todo seu. Acertei? Não, peraí. Pode não. Pode não. Pode não. Pode não. Pode não. Quem vai falar? Quem vai falar? Você acertou? Sou o meu. Acertou o meu. Acertei. 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 Agora é o seguinte, meu velho. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Para cada um desses seres. O problema é que eu já decidi. Eu sei. Eu vou ganhar. Mas tudo bem. Um minuto. Um minuto. Para poder vender o livro. A começar por... Estou pronto. Posso começar. Boi. Boa. Boa. Veja. Boi. Boi. Pode ser. O Rafael começou já a resenhar o meu livro. Ele disse que é um livro essencial para quem quer aprender conceitos. Mas já leu. Se fudeu. Para quem quer entender, quer fugir daquele chavão do que o conservadorismo é uma... Cara é suja. É ligado ao bolsonarismo, etc. Então é um livro essencial, conceitual, que aqui ele tenta explicar a filosofia do conservadorismo. E é uma obra que o Rafa não vai levar porque ele já leu. Mas quem está assistindo a gente, é um ótimo livro. É um ótimo livro. É o seguinte. É muito bom o livro. É um livro fantástico. É o mesmo. Para quem não está no pitch. É isso. Na verdade, eu tenho uma estratégia. Eu trago os livros que eu não quero dar. Os bons eu deixo em casa. Esse aqui já está no xadrez 4D já. Caralho. Foi bem. Você vai. Tá bom. Rafa. Cara. Eu te trago isso porque o trabalho que você faz é essencial você poder entender as pessoas. E a personalidade das pessoas. Você como um líder, do ponto de vista político, do ponto de vista empresarial, eu acho que a teoria junguiana de personalidade, ela poderia te ajudar no seu dia a dia para poder definir papéis centrais de pessoas que vão fazer determinados trabalhos. E essa teoria, ela é baseada em alguns pilares, em algumas dicotomias, como extroversão, introversão, que é o jeito que seu fluxo de energia tem. Você ser uma pessoa julgadora, decisiva ou mais perceptiva e aberta às coisas. Você julgar de uma maneira mais racional ou mais sentimental. E você perceber o mundo de uma forma mais abstrata ou concreta. Então, esse livro é um livro que todo mundo que está criando algo grande e que vai ter que escolher pessoas para fundamentar suas decisões, pode te trazer uma ideia extremamente... Bateu um minuto. Não, não foi nem. Daqui pra frente tem posto. Foi uma ideia extremamente excelente. Então, eu te trago Type Talk at Work. Está aqui meu pitch, meu amigo. Bom, esse pitch é bom, porque a ferramenta é boa. Eu vou falar rápido aqui desse livro. Eu tive que ter pensado que o cara do conservador ia trazer um livro mais refinado, né? É, é incrível. É que a minha lógica foi que o urologista trouxe o livro dos... Dos amantes. É que você citou muito conservadorismo na... É, foi verdade, foi verdade. Então, o que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo o livro sobre que Pano de Fundo é o grupo dos 300... Sagrado dos 300 tebanos. Então, o ano era de 376 a.C. E a guerra do Peloponês acabou em 404 a.C. Houve um tempo de hegemonia espartana até 379. Quando Teba se levanta, e através de uma identidade muito clara do que era o Estado tebano e por que eles estavam levantando contra Esparta, eles se juntaram e acabaram com o tempo de Esparta. E logo depois desses tebanos caírem, começa o tempo macedônico, quando eles falaram que acabou a liberdade grega. Porque a Grécia inteira passou a ter um hegemon, Felipe II, que era o... Então, o tempo grego... O que eu acho paradoxal e curioso é que pessoas defendendo o estilo de vida em um Estado tebano... Ele está percebendo que pode perder... Ele está querendo ir assujando. Se levantaram para defender contra a hegemonia espartana e depois tudo vai para o vinagre, mas o livro é fantástico, vale muito a pena. Genial. Puta livro. James Rump. Não é o melhor, mas é muito bom. Então, é uma boa ideia. Eu tenho uma outra pergunta que um libertário precisa fazer. O preço é o mesmo ou varia por livro? Irmão, o livro que você escolher, você levará para casa. Você falou que ia tentar vender, eu falei, vou ter que pagar. Mas você acha que... A venda é o pitch. Ah, tá. Você já estava pensando que é... Não, 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 não. A venda é o pitch. É para testar as suas convicções de que não existe almoço grátis. Aqui tem livro grátis. Aqui tem livro grátis. Aqui tem livro grátis. Aqui tem... Aqui tem... E por que é merecido? Rafa, meu querido amigo, qual dos livros você vai levar para casa? Óbvio que aquela bosta você não vai. Não, livro é bom. Quem me conhece sabe que pelo meu histórico de psicologia eu não tenho uma relação muito boa com o Jung. E a gente tem um sistema de gestão de edudes radicais que a gente usa outras testagens para avaliar a nossa equipe e tudo mais. Eu gostei muito da história dos tebanos, achei o negócio muito interessante. Por isso eu vou comprar esse livro para mim e eu quero ganhar. Esse eu vou comprar na Amazon. Eu quero ganhar aquele porque eu vou rifar no Instagram. Eu queria deixar registrado aqui a minha primeira vitória no feed. Se eu vou ler, eu vou dando o quino porque eu tenho rinite e papel na minha casa. Só um acidente esperando para acontecer. Na verdade, é o meu primeiro pitch que eu ganho, tá certo? E eu queria falar que é muito bacana entregar isso aqui para o Rafael porque ele me ensinou muito. Eu falei isso aqui nos bastidores de que eu aprendi muito com o canal dele. Então, a possibilidade de retribuir alguma coisa me deixa muito grato. Que legal. E eu vou passar para que outra pessoa do canal possa aprender. Que legal. Anota um tento aí para mim. Eu estou... Você ganhou até o VAR, velho. Aí o VAR falou, não. Não é a sua vez. Eu não vi chegando esse VAR. Voltando que vem. Voltando que vem que a gente vê esse gol. Tá bom. Rafa, obrigado, irmão. Muito, muito obrigado pela presença, cara. Você é um cara sensacional. Parabéns pelo seu trabalho. É genial o quanto você inspira as pessoas. Sem dúvida. Podemos dizer todos nós aqui e muitas outras que são... E eu acho que o Eduardo faz um trabalho bibliográfico, jornalístico, muito sério. Ele conta uma narrativa. Todos os vídeos que eu vejo dele é sempre uma narrativa muito clara. A concatenação de fatos e vai te convencendo pelos fatos. Ele não está fazendo proselitismo, falando só o que ele acha. Ele embasa bem claramente o que ele está falando. Então, meus parabéns, velho. Além de ser um empresário, né? Fala da sete aí, né? Eu sempre falo que eu gosto de ter um... Eu gosto de ter um... Eu gosto de ser entendido como o cara que é inteligente. O cara que faz o argumento longo, que eu curto... Fez muito bem isso, logo. Fez muito bem isso, logo. Mas eu queria dizer também, falar da sete, né? A sete é uma empresa que é parceira do Ideias Radicais, que eu ajudei a fundar, inclusive. E a sete... O nome sete, inclusive, você vai gostar dessa. Você vai gostar da história, né? Conhece a vela latina, que é a vela que era usada no Mediterrâneo, que era a vela que permitia que um navio navegasse contra o vento. Foi uma das coisas que ajudou a desenvolver o comércio no Mediterrâneo. Antes de Roma, inclusive. Ela é uma vela boa, porque você consegue navegar contra o vento, mas ela é um pouco ineficiente, porque como ela é triangular, ela tem as pontas dela que não tem muita superfície de vela. E, eventualmente, eles sacaram que se você cortar a ponta dela e amarrar ela aqui, ela fica uma ponta quadrada. Você tem mais volume de vela, você consegue ter uma vela mais alta, você tem uma área de vela maior, mas ela ainda consegue cumprir a função de navegar contra o vento. Então, é uma vela altamente eficiente em navegar contra o vento. O nome dessa vela é uma vela sete. Sete. Por isso que a nossa logo é uma velinha. Genial. Genial, né? Muito legal. E é uma empresa de consultoria tributária internacionalização. Então, se você quiser sair do Brasil e ir para países onde você pode legalmente pagar muito menos impostos ou zero, e ainda, além disso, ter várias liberdades sociais, liberdade de homeschooling, liberdade de ter e portar armas, liberdade de sociais, esse tipo de coisa, você pode chamar a gente, a gente vai avaliar toda a sua vida, ver de onde você ganha dinheiro, o que você pode fazer, para onde você pode ir, montar todo um plano, e te dar os contatos de... Ah, quero ir, porra, para Monte Negro, está aqui um cara que abre a empresa, está aqui um cara que faz o visto, está aqui todo mundo que a gente confia, você não precisa encontrar os caras falam que eu trouxe por aí, está aqui os caras bons, que a gente já sabe que é um preço que vale a pena, inclusive. E se você quiser ficar no Brasil e proteger o seu patrimônio, como, por exemplo, o Monarque, ele é cliente nosso. Não só o patrimônio. E se você quiser se proteger estando no Brasil, ou se você quer ter um plano de saída, não vou sair agora, mas já quero começar a botar umas bandeirinhas para lá, porque vai que, né, a gente consegue te ajudar a estruturar isso tudo também. Então, é settee7, settee7.com, ou só procura, tipo, alguma coisa com isso, em Noma Digital, alguma coisa assim no Google, você vai cair no nosso site, a gente é muito bem ranqueado lá. A gente queria te presentear aqui, com a camisa da Reserva, né, da Reserva.inq barra beyond, do Platão. Então, está aqui, ó, para vocês que estão ouvindo aí, é uma... Não, é GG. A GG, ah, tá. Vai caber bem? Então, essa vai caber bem. Então, a gente faz questão... Eu sou gêmeos. Não, não, mas eu acho que vai ser... É sempre mais... Tá me chamando gordo? Não, não, não. Ah, escuta, eu estou aqui, assim, mas eu comecei uma dieta. Você está bem, irmão, você está bem. Minha namorada é bonita, quero começar uma dieta, eu tenho que segurar agora, fica difícil. Você está bem, irmãozinho, fica tranquilo, você está muito bem, é um presente nosso, pela sua disponibilidade, por tudo que você representa, te agradece de coração. Então, pessoal, reserva.in, que tem umas coisas lá, apoia.se barra beyond, e agradecer novamente o Alexandre, Camara, Rafa, o pessoal que veio aí acompanhar, muito obrigado por vocês, PV arrombado, obrigado também, meu irmão. Eu te amo, meu véio. E não esqueçam que semana que vem tem mais. mais. Boa noite. Fiquem bem. Adeus. E se vai lá, liberdá! Caralho!